Será que isso acontece com o Copo Stanley? A mesma coisa deve acontecer, cara. Só pode brilhar a cabeça. É que o cara sente um prazer a mais. E na verdade porque tem a marca ali, entendeu? Só que o Copo Stanley segura mesmo, né? Cara, uma vez eu tomei no Copo Stanley há uns dois anos atrás. Fiquei impressionado. Tu tomou há dois anos atrás? Uma cerveja foi colocada há dois anos atrás e tomou agora. Tá gelado. Estamos começando mais um podcast entrevista. O nosso quadro especial convidados aqui para conversar sobre trajetória, visão de mundo e negócios, atuação no digital, negócios é o que nos importa. Aqui do meu lado, o Fábio, além do meu sócio, irmão e expert em tráfego. O que mais? O host desse podcast junto comigo. Gente, eu sou o âncora do podcast. Hoje eu conto com uma equipe aqui em volta de mim. Eu não estou sabendo lidar com essa equipe, mas é isso aí. Vamos colocar os nossos convidados na mesa, bora? Temos aqui também os Gustavos. Os Gustavos não, né? Pera aí, já vamos começar a definir aí. São dois Gustavos. Se falar Gustavo 1, Gustavo 2 vai ficar complicado. Então já vamos definir isso aí. Um Gustavo, Gustavo Saldanha. Pode ser assim, Gustavo Saldanha? Com certeza, pode ser assim. Gustavo Monteiro Saldanha. Nós vamos chamar de Guto. Guto. Então tá, já contigo a palavra, Guto. Tu já te apresenta aí e seguinte, já vamos começar com as primeiras regras do nosso podcast. Tu tem aí cerca de 30 segundos pra te apresentar. Rápido. Porém, tu vai pontuar 5 coisas. 5 coisas. Dessas 5 coisas aqui, uma delas tem que ser mentira e nós vamos ter que adivinhar o que é. Tu sabe que é a ondinha do Instagram, né? É a ondinha do Instagram. Tem que falar 5 curiosidades interessantes. Profissionais ou pessoais ou uma mistura. Cara, o que tu acha que as pessoas precisam saber. Quer falar de centímetros, de metros, de quilômetros? Cara, não interessa. Perigoso isso, hein? Vai. 5 coisas, uma delas é mentira, valendo. Beleza. Primeiro, gostaria de falar que é um prazer estar de novo aqui com essa dupla pra poder falar um pouco sobre marketing, marketing digital e um pouco da minha trajetória. Então, eu sou Gustavo Saldanha. Podem me chamar de Guto também, como eles falaram agora. Trabalho com marketing há mais de 13 anos. Hoje, eu sou gerente de planejamento e branding da Estela Iluminação. Uma das maiores marcas de iluminação que tem no Brasil hoje. E 5 coisas sobre mim. Sou formado em publicidade e propaganda. Tenho uma pós-graduação em Big Data, em inteligência de marketing. Gosto bastante desse assunto também, de dados. Já fui triatleta profissional. Já ganhei algumas competições nacionais, estaduais. Já morei fora do país também, em dois países. Eu morei no Canadá e morei na Irlanda também. E também tenho uma empresa de marketing digital, concorrente dos guris aqui. Por isso que eu estou aqui hoje, na verdade. Ficou difícil saber agora qual que é a mentira. Eu não estou na dúvida entre a terceira ali, entre o triatleta profissional. Eu sei que ele foi triatleta, tá? Eu sei. Mas o profissional, ele pegou a pesada. Sabe aqueles atletas que colocam o numerozinho aqui do lado? O Gustavo queria ser um desses no dia. Ele contou uma vez para mim. Cara, tu ficou falando da tua vida agora, da tua carreira. Eu fiquei pensando, como é que faço para ser tu, cara? Cara, olha a carreira do cara. Demora 9 meses para conseguir ser que nem eu. Impressionante, cara. Só nascendo de novo. Impressionante, cara. O que vocês acham que é? Eu acho que é triatleta. Triatleta. Não? Eu acho que é empresa digital. É empresa digital. Marketing digital. Empresa digital. Não, o cara é triatleta. Que ano foi isso aí? Faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo. Eu já estou aposentado. Agora o meu esporte, ele é um pouquinho diferente, né? Faz tempo, não. Eu fui triatleta dos... Parei com 18 anos, quando a gente começou a trabalhar, né? Daí não deu mais para conciliar aí os treinos com trabalho. Mas eu comecei com 12 anos de idade. Corrida, ciclismo... E eu comecei com 12 anos de idade, na verdade. Tu pode começar com 12 anos de ser triatleta? Pode começar. Essa pergunta de não somente pegada... Cara, ficou muito troca. Eu comecei com 14 anos de troca. Eu comecei com 18 anos de idade. Eu não comecei. Na verdade, isso era mentira. Que pergunta que a gente pensa, cara. Eu nem sei mais. Não, quando é que tu começou a fazer o triatlon? Comecei com 12 anos de idade e fui até os 18. Daí parei quando eu precisei começar a trabalhar e não consegui aconselhar treino com... Cara, isso é um mundo paralelo. Onde é que tem crianças com 12 anos usando triatlon? Cara, em Novo Hamburgo... Onde é que eu vejo isso, cara? Em Novo Hamburgo tinha... É o mesmo triatlon de 12 anos... Não, mas tem as competições também de várias faixas etárias e começava com 12 anos de idade. Isso aí. Entendi. Beleza? E aí? Apresenta aqui. Bora para o próximo. Quem é o próximo convidado? Gustavo Hermel. Gustavo, da nossa querida SPR aqui de Novo Hamburgo. Manda, manda a brasa. Tu tem 30 segundos. E os 5 bullets points. Tá bom, eu tô pensando nos bullets. Eu sou o Gustavo Hermel. Eu tenho 40... Vou fazer 41 anos. Eu tô... Eu tô judiado pra caramba. Eu só penso em ir pra casa pra dormir. Essa é a mentira. Cuidar das crianças. E eu já tô nisso há 17 anos. Não, mais. 18 anos. Comecei bem cedo. Tinha uma agência de publicidade bem pequenininha, como tinha 22, 23. Tipo vocês, assim, quando começaram. Sensacional. Mais cedo até. E agora as minhas 5 coisas. Agora. Eu morei fora do Brasil também. Tá. E eu adoro jogar futebol. Eu... O adorar não é saber. Exatamente. Já surfei. Se ele falasse que joga bem, aí... Já surfei. Já surfei. Eu adoro ler. E sou ambidestro. Certo. Eu não sei. O ambidestro é tu que acha que eu te falaram. Te falaram que tu é ambidestro. Puta que... Não, eu sou ambidestro em algumas coisas, não em tudo, né? Tá, beleza. Ambidestro ficou pesado pra caralho. Eu acho que essa aí é mentira. Não é ambidestro. Não, ambidestro é verdade. Eu sou um cara seriamente diferenciado. Tu não leria, então? Então é o surf? É verdade também. Tem até fotos pra mostrar pra vocês. Dá pra mostrar depois fotos aqui. Tá, é sim verdade. Fotos de ondas de 4 metros de ondas em El Salvador. Então... O que mais? Eu acertei a idade. 41 anos, falou. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Deve ser o do Delilho. Não, cara, eu nunca morei fora do Brasil. Ah, tu nunca morou fora do Brasil, cara? Mas tu é surfista? Cara, eu já surfei. Não, eu surfo mal pra caramba, cara. Mas... Mas, cara, teve uma fase que eu fiz várias coisas. Eu posso falar um pouco... A gente pode falar um podcast só sobre mim? Pode. Tá. Outro dia. Tem um negócio... Voltando aqui. Não, cara, tem um negócio importante pros caras jovens. Eu sei que tem bastante gurizada jovem aí ouvindo a gente, vendo a gente. Cara, quando eu tinha 17 anos, 16, a vida é mais complicada, assim, pra tu pegar gente, né? Cara, tinha uns caras... As gurias são lindas, tu é todo torto, todo errado. Cara, as gurias, elas não querem a gente, elas querem os caras mais velhos. Isso aí. E eu fui numa festa e um amigo meu, que era que nem eu, todo torto, assim, ele, cara, pegou um violão e começou a tocar. Cara, ele virou o rei da festa. E naquele momento eu pensei, cara, eu vou aprender a tocar violão. E eu fui aprender a tocar violão. E aí, logo depois daquilo, cara, eu fui pra praia um dia. E eu tava lá com o Morey, assim, com o Morey pegando a ondinha. Cara, e um amigo meu surfava, cara. Cara, o cara era o rei da praia. Agora eu acho que não é tanto, mas antigamente tu surfar, cara, tu tinha uma moral... absurda. E aí eu comecei a surfar por causa disso, cara. Pra pegar gente. E assim foi a tua vida de conquistas. Cara, eu conquistei a minha esposa por causa do violão, cara. Eu quero enfatizar aqui que ele falou que eu quero pegar gente, né? Então a gente já percebe que a gente é uma... Ah, mente aberta, né, cara. Mente aberta e tal. Claro, mente aberta total, né? É, das humanas, né, cara. Bem importante. Beleza, fechamos. Obrigado, cara. Dito isso aí, vamos seguir. Um abraço, pessoal. Até a próxima. E quero propor um brinde. Um brinde? Galera, vocês estão nos vendo aqui? Nós estamos num cenário sensacional. Como é que é o nome do nosso mascote? Como é que é o nome, Jean? Jean? Lupulino. Lupulino. Bom nome. Lupulino. Lupulino. Tá aqui, enfeitando o nosso cenário. Porque a gente tá onde, Fabio? Pavilhão Greenhead. Novo Hamburgo. Cervejaria Greenhead, que tem um pavilhão sensacional. Quero propor um brinde a eles que cederam aqui. Estão apoiando o nosso podcast. Ô, Jean. Vem aqui gritar no microfone aqui que cerveja é essa que a gente tá bebendo. Que a gente vai beber, na verdade. Fala no Mickey. Cata um aí. Fala aí. E aí, galera, beleza? Dia da Greenhead. Que eles estão tomando hoje aqui a nossa Grintonita, a nossa Session Weepa, né? Top demais. Beleza? Bom de bom. Espero vocês aqui no pavilhão. Dá-lhe, pavilhão aberto de quarta a sábado das 5h30 à meia-noite. De quarta a sábado sensacional. O cara acostumado com as câmeras, né? Impressionante, né? Antes de volta, sabe? Impressionante. Podia dominar aqui o campinho. Podia. O homem de palco, né? O homem do palco. Endereço é só buscar, né? Fica em Novo Hamburgo. Joga pavilhão Greenhead no Google aí que vai encontrar. Vai achar. É tudo certo. Segue no Instagram. E vamos embora. É isso aí. E o nosso segundo brinde vai para o nosso equipe técnica. Nossa, o monstro, o monstro das nossas câmeras. Está fazendo assim para nós. Sem isso, não ia acontecer. Ia acontecer, mas nós íamos botar o nível lá embaixo, porque nós íamos usar nossos microfonezinhos, aqueles de... Sabe aqueles antigos que tinham um negocinho na mesa assim? Vocês lembram disso? Nós íamos usar aqueles. Um headset. O nosso querido Tobias, Tobias Linden. Tem um canal no YouTube, já fica aí o merchan para o Tobias Linden. Nosso querido Tobias. Como é que é o canal? Tob Music. Tob Music. Procura lá, procura lá no YouTube, no Google. Vai encontrar Tob Music. Um brinde. Um brinde ao Tobias também. Eu já tomei tudo. O pessoal já tomou tudo. Tudo certo. Sensacional. Está valendo. E aí aqui já fica a primeira observação da mesa, né? Que a gente queria que fosse os quatro microfones iguais, mas eu, Tobias, obviamente, dissei, cara, mas vocês são muito melhores que eles. Vamos colocar os microfones melhores para vocês. Tem que ser diferenciado. E a gente não soube discutir sobre isso. A gente concordou, porque é óbvio. Eu acho que ele tem toda a razão. E é por isso que a gente tem microfones sensacionais e eles não. Eu acho que é isso. Finalizando os de brindes. O que mais que a gente precisa falar sobre hoje? Hoje nós vamos iniciar agora um segundo bloco. E esse segundo bloco, ele é legal. Porque agora a gente terminou as apresentações. Todo mundo já sabe onde a gente está, quem a gente é, com quem a gente está aqui atrás na nossa equipe técnica. E agora nós vamos puxar um pouquinho de marketing, né? A gente quer saber um pouquinho mais. Vamos começar a aquecer nesse momento falando um pouquinho mais de SPR, um pouquinho mais de carreira, de agência. E a gente vai trazendo alguns insights aqui. A gente tem alguns cenários para propor para vocês, para discutir sobre ações. Como é que é a palavra que eu tinha errado antes? Olha lá. A levantar. A levantar. Nós vamos a levantar aqui algumas ações de marketing. Vai, puxa aí um de vocês um pouquinho mais sobre carreira, de dentro de agência. De dentro de agência? Bom, eu comecei a minha carreira dentro de agência, né? Eu comecei trabalhando na área criativa, como assistente de criação. Fui crescendo assistente de arte. Mas vi que não era isso que eu queria para a minha vida. Eu queria uma coisa mais planejamento, em pensar em estratégias, dados, e começar a juntar tudo isso em uma coisa só para conseguir atingir os objetivos que realmente a empresa estava precisando. Daí fiz uma mudança de carreira. E aí saiu de agência? Saí de agência e comecei a trabalhar em setores de marketing. Primeiro em concessionária de automóveis. Começou a ganhar bem daí, né? Começou de agência. Exatamente. Eu vi que o salário de agência não era o salário que eu almejava. E daí eu saí e acabei conhecendo o Gustavo também, que foi a agência que atendia a empresa que eu estava trabalhando na época. Isso foi há quantos anos atrás? Isso foram uns 13 anos atrás. É, por aí... Eu ia dizer 28, 29 anos. A gente começou a atender essa conta... Pode falar o nome das empresas? Pode falar? Pode fazer o meu chão? A gente bota os pipi... É, foi a Carburgo. A Carburgo a gente começou a atender na época em 2010. Então isso... Tu entrou depois, né? Você deve fazer uns... Eu falei antes. Eu estava com outra agência antes e daí a gente... Ah, tu estava lá naquela época? Ah, eu estava lá na mudança. Foi o Gustavo... Foi o Bruto. Fez a migração. Ah, já rolou. Está rolando. E o próximo... Cara, me leva para todas as contas. Próxima... Jarra é o Gustavo que vai pagar agora por causa disso. Exatamente. Próxima noite inteira. Você vai me dar uma aliviada nos bolsos aqui. Meu Deus do céu. Mas eu já estava lá. Faz 12 anos então. E fazem 12, 13 anos. Isso aí que a gente... Foi em 2010? Foi em 2010. Isso aí então. E a partir de então, só publicidade, marketing e... Marketing, estratégia. Pesas cada vez maiores, cada vez crescendo mais, cada vez ganhando mais. E por isso que está com esse sorriso meio maravilhoso do rosto. Feliz. Bele boa, né, cara? Bronzeado. O bronze não é daqui, né? Não, não é daqui. Esse não é daqui. Show. E aí, Gustavo? Conta para nós um pouquinho mais. O que tu nos conta? Sobre a SPR, né? Tu falou antes que é a tua vida, né? Cara, minha vida, cara. A SPR tem... Era surfar e brincar de SPR. Brincar de SPR. A SPR foi fundada pelo meu sócio, que é o Juliano. Ele fundou em 97. Tinha 22 ou 23 anos. A agência faz 25 anos esse ano. E aí o Juliano... Começou ele, um fax e um cara. Que era um amigo dele. E eram três pessoas. Três pessoas. O fax era o dono da agência. E o cara era os funcionários do fax. Pensar primeiro. Mas a minha serapelida também. O fax tá até hoje lá, o fax. O fax é meu chefe. E cara, daí... O Juliano... Cara, daí começou a agência. E aí... Acabou o podcast. E com isso nós terminamos esse podcast. Tu pensa quando a gente tá fazendo as lives, meu. E acontece isso. A gente se matar de rir e não consegue mais. Alguém tem que mutar. Sair da câmera. Tu sai fora. Tu sai fora. Isso já aconteceu em reunião com o cliente, cara. Isso já aconteceu. E em reunião é mais fácil, né? Tu só muta ali. O meu e o outro se... Né? Te vira. Mas enfim, segue aí. Cara, e aí... E aí... Começou a SPR em 97. E eu viro sócio da agência em 2005. Que eu tinha uma... Eu abri uma agência em 2003. E o Juliano me chamou pra ser só... Olha, isso é uma coisa legal. A história. Eu trabalhei no banco antes, como vocês sabem, né? E o banco foi uma escola bacana pra mim. E eu comecei a agência quando eu tava no banco. Então eu atendia. Não tinha lugar, né? Eu atendia as contas no... No shopping. Uns frilas, assim? É, não. Tinha agência em tese. Ah, isso sim. Já tinha agência. Daí o banco só trabalhava do meio-dia às seis. Daí eu trabalhava de manhã. E aí eu atendia no shopping. Fazia reunião de noite, assim, no shopping ali. E aí... Uma vez eu fui a Gramado, cara, em 2005. No Festival de Cinema. E aí tinha um negócio em Novo Hamburgo. Ali o Carlinhos e o Rafa, Claser. Eles faziam um esquema ali de bebê na frente da velha bruxa. E ia todo mundo de Novo Hamburgo lá. E eu tava lá. E aí o Juliano... A agência já tava aparecendo. Chamava do Eto na época. E... Cara, o Juliano veio falar comigo. O Juliano... Ah, e aí, cara? O Juliano é bem educado, assim. Ele sempre deu muita moral pra nós, assim. Ele nos apoiava e tal. Ah, vi mais coisas legais de vocês. Parabéns, o trabalho que tá fazendo. Cara, e daí eu achei que ia só isso e ir embora, né? Cara, e daí ele ficou conversando comigo. Enquanto ele conversava comigo, sem mentira, cara. Eu acho que umas... Umas 40 pessoas pararam pra me cumprimentar. E aí, Gustavo? Parará. E aí, Gustavo? E aí, Gustavo? E aí, Gustavo? Era tudo personagens armados. Contratei 40 pessoas, né? Pra impressionar. Anota essa estratégia. Exatamente. Façam isso, pessoal. E aí, aquilo chamou a atenção do Juliano. Os caras aí... Pô, a gente tá indo bem. Ele é amigo de todo mundo. Ele deve ser um cara legal. E começou... E fazia planejamento. Que era uma coisa bem escassa na época. Sim. E aí, ele me chamou pra ser sócio da agência. Junto com o meu outro sócio da época. E a minha sócia da época. Ficaram cinco sócios. Aí, cara... E começou a história. Aí, pô, passamos algumas dificuldades, né? Mas... Funcionou bem essa sociedade aí. Então, aí é 25 anos já. Eu não tô a 25, né? Tô a... Não sei nem calcular. Peso no relacionamento, né? Como é importante se relacionar bem com as pessoas. Cara, é isso que eu falo. O emprego que eu consegui no banco... Que tem... Eu posso falar a história do pai de vocês? Acho que pode. O Arnone Crack do BCN. Qualquer coisa a gente corta. Já bota um... Arnone... Só pra marcar essa parte. Meu coração aqui, Arnone. Adoro ele. E ele foi meu gerente no BCN. E aí, outra história bonita também. Que eu conto quando eu vou falar com a gurizada mais nova. Que é o seguinte. Eu ia pro... Eu fiz um estágio em publicidade. Cara, e não foi legal. Aí, pra quem está fazendo estágio e tal. Cara, achei muito ruim. Tipo, não que a empresa fosse ruim. Mas eu não me achei, assim. Eu pensei, não é pra mim. Ah, vou mal nisso aí. Era estágio de redação. Cara, não... Fiquei seis meses, assim. Tava bem desanimado. E aí, o cara que me levava pra faculdade... Eu ia ouvindo o cara. Todo dia eu ia escutava a vida do cara. O cara me levava e eu ouvia o cara. O cara contava dos relacionamentos, da vida e tal. E eu era parceiro do cara. Aí, um dia, contrataram esse cara da van. O Banco BCN contratou esse cara da van. Pra levar o time do BCN pra jogar um jogo em Caxias. Aí, cara, olha só o que o cara fez. O cara sabia que eu estava desempregado. Eu não tinha pedido nada pra ele. Tiago, o nome dele. Crack também do futebol. Cara, outro alemão que jogava muita bola. Deve ser ambidestra, né? Ambidestra. Crack. Acho que ele jogava com a esquerdinha. Pesadinho, mas com a esquerdinha. Aí, ele pegou. Ele estava levando os caras na van. O pai de vocês estava lá. E aí, ele perguntou para os caras. Vem cá. Não tem lugar para estágio aí no BCN? Aí, os caras falaram. No BCN, a gente não tem estágio. No BCN, a gente só tem funcionário. Por quê? Porque tem um cara que vem aqui na van. Gente finíssima, um gurizão. E está desempregado. E eu acho que vocês iam gostar desse cara aí. Daí, eles falaram. Ele joga bem futebol. Aí, o cara mentiu, né? O cara joga demais. Ele falou para o pai de vocês lá e para os caras. Ele é surfista, já morou fora. Olha, tudo. É ambidestro. Ele só falou ambidestra, ambidestra, ambidestra. Aí, os caras falaram. Ah, ele joga futebol? É. Manda ele lá no banco. E aí, eu consegui o meu primeiro emprego. Que foi um emprego ótimo. Banco. Trabalhar no banco. Não sei como é que é hoje. Mas era bom, tá? Mas é aquela história do relacionamento. Eu nunca tinha pedido nada para o cara. E o cara foi lá e me conseguiu um emprego. Que foi um emprego que me deu condições de abrir a agência na sequência. E a mesma coisa depois com o Juliano. Relacionamento. Se dá bem com as pessoas, né? Fantástico. Isso é muito grande. Cara, e a vida dá voltas, né? Cara, várias pessoas que eu conheci em algum momento da vida em estágios diferentes, assim, profissional. De tu tratar bem aquele cara. Volta sempre, né? O cara volta e o cara está em uma posição superior ou pior. Não sei. O cara lembra. Os caras lembram disso. As pessoas não esquecem, cara. Bah, aquele cara me ajudou. Tanto é que do banco, o pai de vocês foi um dos que me ajudou com contas, vários do banco, ex-clientes do banco. Isso uma vez eu ouvi um conselho de um cara. Ele falou assim, não conte com a ajuda de ninguém. Porque as pessoas não vão te ajudar. O cara me falou quando eu abri a agência. Cara, as pessoas me ajudaram um monte. Verdade, cara. Eu, tá, beleza. Não vou contar com a ajuda de ninguém. Vou fazer o meu. É um cara sem relacionamentos, falando pra mim o que gosta de fazer relacionamentos. Cara, os caras me ajudaram muito, cara. Muito. Acho que me ajudam até hoje. O cara é um escroto, mal-humorado, não tinha amigos. Mas é, às vezes, essas coisas que os caras te falam, esse tipo de conselho da tristeza, do mundo é ruim, o Brasil é uma merda, mas o quê? Todo mundo só rouba. Cara, olhar um pouquinho pro outro lado, que as pessoas vão te ajudar. E, cara, me ajudaram muito. Sempre, sempre ajudaram. Acho que até hoje, cara. Tu vê um cara, bah, ó. Vi uma conta, pensei em tudo relacionamento. Tudo se dá bem e tal. Contei muito mais da história aqui. Bem demais. Mas essa é a história básica, assim, do... Passou um pouquinho dos 30 segundos, mas eu acho que faz parte. Cara, isso aí. É só isso que eu te amo dizer, né? Eu acho que eu posso ir agora. Valeu, obrigado. Show? Toca a ficha. Tocamos ficha. Agora é o seguinte. Trate bem as pessoas. Já sabemos quais são as habilidades de cada um. E agora a gente vai falar sobre um... A gente vai propor um cenário pra vocês aqui. E o negócio é fazer um MMA de marketing como um todo. Então, é Gustavo contra Gustavo. É Guto contra SPR. Cara, não interessa o que vocês fizerem. A gente tá aqui como... O nosso contra vocês dois, então. Talvez. Vamos começar pelos microfones. Eu sou aqui o CEO de uma empresa. E eu ia colocar o Christian do meu lado, mas o Christian não tá do meu lado. Porque ele é qualquer C-level abaixo do CEO. E eu não quis pensar qual que era. Eu sei, cara. Eu vou mandar esse negócio aqui. Eu sou o CEO e ele não é. Mas é o seguinte, tá? Olha, já botei as nelas simples pra você não ficar perguntando de novo aí. O nicho que a gente escolheu da nossa empresa, e a gente vai dar um cenário hipotético pra gente conseguir discutir sobre isso, é um cenário que a gente tá vendo que tá crescendo pra caramba. Nós estamos aí finalizando em janeiro de 2022, só pra contextualizar aí o pessoal e colocar no nosso tempo. Energia solar. Tá crescendo pra caramba. Esse dia a gente fez uma... Participou de uma apresentação de empresas. Networking. Tinha 20 empresas e dessas 23 eram de energia solar. E a gente, cara, aqui tá um mercado que tá crescendo. Tem muita empresa entrando nessa área. E a gente deu um nome pra essa empresa, já baseada aqui no nosso Greenhead, que vai ser a chamada Green Energy. Então, nós temos uma empresa de energia solar. É a Green Energy. Ela se ficar situada... Não vai se ficar situada em Novo Hamburgo, porque a gente tem três empresas que já estão aqui. Então, nós vamos pra Porto Alegre. Não deve ter nenhuma. Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Não deve ter nenhuma. Com certeza. Nós vamos pra lá. Ela foi fundada em 2019. Essa informação, não sei se é relevante ou não, mas eu coloquei aqui e eu preciso falar pra vocês. Recente. É um trendsetter, né? Um cara que chegou na frente de todo mundo em 2019. 2019, pré-pandêmico. Não tinha... Nem sei se tinha sol naquela época, mas o cara já tava colocando o Green Energy nas empresas aí. E aí... Pra começar... Pra começar. Reuniãozinha de start, então, com vocês aqui. Essa empresa tá procurando estratégias. Quer saber o que ele tem que fazer pra bombar nos negócios dele. E ele procurou vocês aí pra saber, pô, que estratégias que a gente vai botar. Então, pra começar a reuniãozinha de start, vocês vão fazer muitas perguntas pra esse cara, pra esse CEO, né? Porque eu não vou responder, né? Entender do negócio e etc, né? Sempre roda isso aí. Isso é verdade. Qual é a pergunta que vocês fariam? Pra começo, assim... Cara, eu quero começar a montar uma estratégia. Uma pergunta a cada um. Qual que vocês julgariam a pergunta mais importante pra fazer? Pra começar a pensar numa estratégia digital, de marketing e tal. Posso começar? Pode. Eu acho que a primeira pergunta de todas que eu faria é qual é o objetivo da empresa? Aonde essa empresa quer chegar? Por que que essa empresa quer chegar? Depois, já indo pra outras perguntas, já atropelando um pouco o meu parceiro aqui. Qual é o público? Eu falei bastante. Vamos entender quem... A gente só vai responder essa agora. Os próximos 15 minutos, você pode falar 15 minutos, você só tem agora. Entender qual é o público que a gente precisa atingir. O objetivo público. O objetivo público, onde a gente vai chegar. Pra daí começar a pensar nas estratégias, nos planos de ações, pra conseguir chegar e atingir esses objetivos e conseguir falar com essas pessoas qual é a narrativa que a gente vai usar pra essas pessoas. Tá aí. Claro que agora eu sou o CEO da empresa e agora eu me fudi, porque eu vou ter que pensar num objetivo que eu não tinha pensado ainda, porque eu não sabia as perguntas que vocês iam fazer. Assim como eu não passei a pauta pra vocês, vocês não me passaram as perguntas que vocês iam fazer. Não se preocupa que isso é bem comum acontecer, da gente perguntar isso pros CEOs das empresas e eles ainda não têm na ponta da língua a resposta pra passar, então a gente tem que ir ajudando pra poder chegar na resposta. Uma pergunta que eu normalmente faço é, normalmente tu chega numa reunião dessas e o mercado tá meio saturado já, né? A gente sempre pergunta, por que as pessoas vão se importar com essa tua empresa? Por que as pessoas vão se importar com a minha empresa? Qual é o diferencial nesse sentido? É, porque assim, tá fazendo falta, o que tá fazendo falta que tu veio suprir nesse mercado? Normalmente é isso que a gente pergunta, assim, o que tá faltando que tu vai suprir? Porque, ou se não é mais uma empresa de energia solar, que eu acho que esse mercado, por exemplo, é um bom exemplo, cara, tá um mercado vermelhaço, né? Sim. Cara, todo mundo vende energia solar agora, né? E o que o cara tem de diferencial, assim, de o que é que tá faltando nesse mercado pra eu... até tô cotando isso agora no meu prédio lá. O que tá faltando no mercado que eu tô aqui pra suprir? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço, assim. É, quando a gente faz estratégias de branding, normalmente a gente pergunta, né? Por que a tua empresa existe? Qual é o objetivo disso, né? Qual é a diferença que ela vai fazer na vida das pessoas? Propósito. Qual é o propósito disso aí? Propósito. Missão, visão, valor. E as empresas sabem falar sobre isso? Nem todas. Então, a gente tem... existem técnicas aí de branding, planejamento, pra gente conseguir extrair essas informações e conseguir montar um planejamento. Aqui a gente tá lidando com uma empresa relativamente pequena, né? Nascida em 2019. A gente entende que cresceu muito a pandemia, porque a gente já sentiu que é um mercado que tá inflamadaço. Todo mundo quer energia solar hoje. Quem não quer, vai querer daqui a pouquinho, vai querer mesmo. Então, cresceu. Cresceu aí nesses últimos anos pandêmicos. Mas ela continua pequena, né? Então, acho que como objetivo a gente pode falar o clássico, né? Que é ter mais cliente e ter um faturamento mais alto que a gente tem hoje. Não sei se eu posso chutar um faturamento aqui. Vamos chutar um faturamento aí de... Difícil. Difícil. Faturamento médio mensal de... Vou botar 100 mil aqui, porque daí a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem de investimento em Marte mais pra frente. E aí, eu acho que 100 mil vai ficar mais fácil de fazer a conta. E a gente pode seguir por aí. E público é difícil, né? Quando a gente fala de público, pelo menos eu e o Cristina F5 Digital, a gente começa a falar de público e as pessoas não têm, né? Porque eu vou te responder a resposta de todos os nossos clientes. Cara, eu acho que é de 18 a 60 anos. Pode ser masculino, pode ser feminino. Cara, eu atendi pessoal de São Paulo esses dias, de Brasília. E aí, eu assistindo, mandando elas pra Bahia. Então, acho que pode ser Brasil inteiro. Sim. E, entendeu? E tu vai indo, cara, e tu não tem um público, né? Tu atende todo mundo, né? Isso não acontece? Não. Acontece. Tu tem que conseguir identificar qual é o público. Claro que essas informações de faixa etária, se é masculino ou feminino, importam pra fazer um planejamento, mas precisa entender muito bem o perfil desse público. E também existem ferramentas que a gente pode utilizar pra conseguir entender melhor isso, se tu não tem essa informação hoje na mão. Então, a gente utiliza lá na empresa uma ferramenta chamada Naveg. A gente coloca dentro do nosso site, não sei se vocês conhecem já. Eu segui o cara. Mas é muito bom porque daí ele consegue ver todas as pessoas que entram no teu site e quais são os outros sites que essas pessoas entram. E ele clusteriza essas pessoas em perfis diferentes de público. Então, aí tu consegue entender qual é o nível de pessoa que entra no teu site, que consome a tua informação ou o teu produto. e qual é o perfil das pessoas. E daí, a partir daí, tu consegue fazer um planejamento um pouquinho mais assertivo de linguagem, de como tu vai se comunicar com essa pessoa. Boa. Então, aí é uma dica aí. Uma ferramenta grátis, não tem custo. Tu coloca no teu site. Naveg. Naveg, isso aí. Eu chego na VEG, Gustavo. Não, pra agência sim, mas pra empresas não. Ah, legal. Tudo na agência. Ganhe mal e pague mais na agência. É isso aí. Recebemos uma dica aqui da equipe técnica, que é pra o Gustavo, o Guto, aproximar um pouco mais o microfone ali. Quase dando um beijinho no microfone, que daí funciona bem. Tu recebeu a informação no ponto aqui. No ponto aqui. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Tá aí, quando a gente fala de... Tá, pode falar, Cristian. Não, segue aí, que eu ia falar da... Já é pra entrar. Pra dar uma mexida nisso aí. Só uma coisa sobre o projeto do cara aí, do teu amigo aí. Cara, tem uma coisa que a gente usa muito, que é um estudo bacana do IPA, que é o maior estudo sobre construção de marca do mundo. São mais de 700 marcas dos últimos 30 anos. E aí os caras chegaram em alguns balizadores de investimento, né? E por que que acontece? Normalmente esse cara vai ir pro last mile ali, né? Pro clique ali. Pra pegar lá o cara que tá procurando energia solar, fazer lá... Obviamente ele tem que fazer isso, né? Mas existe um topo de funil gigante de pessoas que estão interessadas, que às vezes nem estão interessadas, que nem sabem que isso é um problema na vida delas. E eu acho que agora o energia solar é um bom exemplo de que marca vai começar a ser importante. Porque assim, cara... Até agora? Cara, até agora, né? Mas alguém vai começar a se destacar alguma outra e tu vai ter que começar a investir nisso. E esse estudo mostra que esse projeto de construção de marca a longo prazo, ele não dá resultado nos primeiros seis meses. Por isso que muitas marcas desistem. Porque o cara quer resultado, né? E os projetos promocionais de ativação, baixa preço, ele oscila, porque tu consegue, depois tu para, depois tu... E ele fala numa junção de projetos que é fazer as duas coisas. E normalmente, quando tu vai nos clientes, fica essa briga de um contra o outro, mas não, é os dois juntos, né? E esse estudo, ele fala que normalmente em lançamento tu usa um pouco menos o percentual do longo prazo, mas que normalmente depois que tu já fez o lançamento, tu trabalha em 60% para construção de marca, fama, aquelas coisas mais intangíveis e 40% o clique, a venda, levar o cara lá para a landing page, para dar lead. E isso é uma coisa que eu diria muito para o cara agora da... Alguém vai se destacar e vai ser o dono desse setor, vai ser a grande liderança. Esse momento está acontecendo agora, né? Sim. Eu não sei quem é, na minha cabeça eu não tenho uma liderança. Agora eu lembrei da tua pergunta inicial, porque a tua pergunta inicial é difícil de responder, né? Sim. Puta que pariu, porque se perguntar a SP5, nós ia ter que... Não, então vamos dar uma pausa na reunião aqui que a gente vai discutir internamente, para ver se a gente tem claro isso entre os sócios, porque talvez eu tenha, né? Mas eu vou ali, né? Vamos ver o quão criativo eu sou. E aí, depois o Christian, se os dois falarem ao mesmo tempo, certamente cada um vai para um lado. E aí, é complicado. Mas eu achei legal esse pensamento, porque é uma das coisas que a gente pensa exatamente isso, assim. Pô, tu tem que ter uma injeção de dinheiro, de verba, no que vai girar a máquina agora, né? Pô, tem que vender. Mas eu também tenho que começar a pensar a médio e longo prazo, que é isso aí da questão da marca, né? Na construção. Então, é uma das coisas que a gente normalmente também fala com os nossos clientes. Pô, o cara tá chegando. Se o cara é novo e tal, ele vai querer resultado. Beleza. Ele precisa, né? Ele precisa. Todo negócio precisa. Não tem, ah, vamos apostar lá na frente, tá? E o que eu faço agora? Então, tem que pagar boleto, né? Exatamente. Então, cara, beleza. Temos que fazer algo agora. Vamos já te tentar, né? Te gerar resultado agora. Mas, na sequência, vamos começar a pensar em médio e longo prazo, né? E tem um negócio que a gente também, daí trazendo bem pra nossa área do digital, que é a parte de tráfego pago, tráfego orgânico. Fica muito claro isso, né? Quando o cara investe em tráfego orgânico, o cara tá construindo algo pra ter começado a ter resultado em meio ano, um ano, dois anos, às vezes, que é tu ser encontrado nas buscas, a galera te achar no Google e tal, né? Pelos artigos, por uma série de coisas que tu pode fazer. E o tráfego pago é aquilo que tu vai movimentar agora. E daí os caras pensam assim, tá, e o que eu ponho dinheiro, né? Põe dinheiro nos anúncios, tráfego pago aqui, ou põe dinheiro na parte do tráfego orgânico, que ele vai ter que botar dinheiro pra alguém produzir o artigo, fazer toda a produção ali, né? Então, cara, tu vai ter que fazer uma distribuição. Então, é legal esse que tu trouxe, até da porcentagem de ser investido em cada um. 60% é a marca, 40% é a ativação, promoção, venda. E aí mostra, cara, é bem legal os gráficos. Mostra, por exemplo, seis meses nada, não acontece nada, cara. Depois de seis meses começa a melhorar um pouquinho. Depois de três anos, a diferença do cara que só fez promocional pro cara que fez essa junção é gigantesca, assim. Porque normalmente o cara ainda tá quase na mesma base, ele tá ali um pouquinho melhor, né? Porque alguém já ficou sabendo dele e tal, mas só que as margens dele complicam aquela história toda. E o outro cara já tá num patamar, cara, que esse cara não consegue buscar mais, né? Só que é aquela história dos benefícios hoje e os custos disso depois, né? A gente tem isso na gente, é o nosso comportamento, né? A gente não quer os custos disso hoje, os benefícios disso lá na frente, é loucura. Poucos fazem isso. Por isso que poucos guardam dinheiro pra aposentadoria. A maioria não guarda, né? Mesmo sabendo que guardar dinheiro é fundamental. Racionalmente, é isso. Exatamente. Mostra quanto a gente não é inteligente. Tem vários livros de economia comportamental que falam sobre isso. O quão burro a gente é, mas a gente se passa de inteligência, mas a gente é muito burro. O Gustavo quis chamar a galera de burro, daí ele não sabia dizer, daí ele botou na culpa num livro. Num livro, né? Isso é uma técnica comportamental também. Cara, e melhor, daí o cara é ganhador do prêmio Nobel de Economia, que é o Richard Thaler, se não me engano. Pra você xingar, galera. Cara, economia comportamental, a gente é burrinho, idiota, a gente toma decisões muito mais emocionais do que racionais, mas a gente racionaliza a emoção, né? Que é a mesma coisa que eu queria dizer por que tu casou com a tua esposa, por exemplo. É a mesma coisa que o cara... Ah, por que tu comprou o teu produto? O cara vai dizer, ah, qualidade, preço. Mas tu comprou por marca? Não. Eu não sou idiota, eu compro pela qualidade, pelo preço. Aí tu olha uma marca que o cara comprou. Não tem como. Aí dizer, ah, eu casei com a minha mulher porque ela tinha o sorriso dela. Cara, conversa, tenta racionalizar algo que foi emocional, né? E a gente faz isso. O racional vem logo depois do emocional, né? A gente tenta fazer esses nossos criativos de... Cara, tem outra coisa que tem um estudo bem legal que foi feito, que é bacana, que se eu não me engano é desse livro aí que se chama Nudge, que é o empurrar, esse é o livro do Richard Thaler. Sensacional. Tu lês e lês? A gente tá dando uma risadinha porque hoje de manhã a gente fez uma live e... A gente combinou isso, né? Cara, pois é, que coisa bizarra. Eu nunca tinha escutado sobre arquitetura de oportunidades. De escolha. Arquitetura de escolhas. E hoje de manhã a gente fez uma live com um cara que tá virando especialista nisso. E a gente fez mesmo, eu não tô mentindo, foi um podcast, entrevista, aliás. Isso hoje é dia 25 de janeiro, né? Porque talvez esse vídeo aqui não saia hoje, no dia 25 de janeiro. Então foi dia 25 de janeiro, a gente fez esse podcast, o cara falou muito e ele usou o livro Nudge. E agora também... Ele indicou esse livro e falou sobre isso. Muito legal, cara. Falou sobre economia comportamental, tudo isso. E é sensacional. Eu não sei se é nesse livro, naquele livro do Subliminar, que também tem a ver, que é do cara que foi até roteirista do MacGyver. E ele fala de um estudo que foi feito em pessoas que tinham uma lesão, cara, eu acho que é no pré-córtex, no córtex pré-frontal. Eu não lembro qual é, que é alguma coisa aqui na frente do cérebro, que era responsável pela emoção. E eles fizeram um estudo em pessoas que tinham uma lesão ali, cara. E o estudo era o seguinte, o cara que tem a lesão nessa parte do cérebro, ele não consegue tomar decisão. Porque o que te leva a tomar decisão, no final, é a emoção. Então, a emoção te faz decidir. Se tu não tem isso, tu não decide. Então, tu fica naquele coisinha do prós e contras para o resto da tua vida, cara. Então, tu fica lá. No caso, ela tem isso. Tu fica ali. Tu não vai tomar decisão nunca. Tu vai ficar só fazendo isso. O que leva é um impulso emocional. Esse livro, se eu não me engano, é de 2015. Isso começou a mudar depois aí do 2010. Começou a se discutir mais sobre esse assunto. Mas é exatamente isso. Não é nada do racional que a gente tanto fala. Sim. Dois livros indicados já, então. Dois livros que é interessante. Subliminar. Subliminar e Nudge. E Nudge. Cara, é genial. Que devagar. A gente sabe que tem pesquisas. Eu estava lendo esses dias. Agora tu vai falar 15 minutos. 15 minutos? Beleza. Tem 15 minutos agora. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que falava exatamente sobre isso. Sobre as decisões que a gente toma. Se elas são racionais ou se são emocionais. E era uma pesquisa de uma universidade de Montreal, se não me engano. Que estava pesquisando sobre neuromarketing. Faz tempo, na verdade, que foi feita essa pesquisa. E eles colocaram, fizeram um teste com uma galera. Colocou um copo de Coca-Cola e um copo de refrigerante de cola sem marca nenhuma na frente dessas pessoas. E eles tomaram e colocaram alguns pontos na cabeça das pessoas para ver como é que era... Como o cérebro dessas pessoas iriam reagir a esse teste. E daí tomaram o copo de Coca-Cola, tomaram outro copo. E eles viram que a parte do cérebro que ativou foi a parte do cérebro racional. Então sentiram gosto. Ah, eu gosto mais desse gosto aqui. Eu gosto mais daquele gosto ali. E depois eles fizeram esse mesmo teste com essas mesmas pessoas. Só que colocando o copo da Coca-Cola com o logo da Coca-Cola e com o logo da outra empresa também. E no primeiro teste, 50% das pessoas foram para um refrigerante e 50% foram para o outro. Quando começou a colocar a marca, envolver a marca nesse teste, mais 75% das pessoas foram para a Coca-Cola. E eles fizeram... Esses testes são muito legais, né, cara? Sim, e eles fizeram essa mesma medição. A mesma medição que eles fizeram no teste anterior, eles fizeram ele também. Ativou o mesmo lugar do cérebro, mas aí eles comprovaram que as pessoas foram muito mais pelo emocional, pela marca Coca-Cola ali para poder fazer a escolha deles. Então aí a gente começa a ver o quão importante são os pontos de contato que a gente tem que ter, que a marca tem que ter com os clientes para conseguir colocar no inconsciente deles essa informação de que a Coca-Cola é melhor ou a outra empresa é melhor ou a outra marca é melhor. Então é muito importante você conseguir ver como é que é a jornada... Traçar como é que é a jornada do cliente e quais são os pontos de contato que você vai fazer que a tua marca vai ter com esse cliente ao longo de toda a jornada para você conseguir colocar a sementinha no inconsciente dele quando ele precisar da tua marca, precisar do teu produto. Na hora que ele precisar do teu produto, ele lembrar da tua marca. Então isso é um ponto muito importante na hora de fazer um planejamento de marca. Isso reflete muito o investimento, o Gustavo tinha falado antes, 60% na marca, 40% na ativação e venda. Tá, mas olha só, eu levantei para vocês antes, vamos voltar aqui para a nossa Green Energy. Acabou a cerveja? Meu, falando em Green Energy... Não, pois é. Nós precisamos, a gente precisa. Precisamos de mais uma jarra. Precisamos, a gente já falou, a gente não, eu falei dois minutos, o Guto falou uns três, o Christian uns cinco. Eu falei menos que tu, caralho. O Gustavo falou 28 minutos, mas eu acho que faz parte, a gente sabia que... O Fábio me chama de missa e palestrinha nas coisas. Cara, tu assumiu longe, 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 eu não sou nada. Cara, eu não consigo parar de falar, cara. É por isso que eu contrato o Gustavo, eu não preciso trabalhar mais, sabe? Cara, eu não consigo parar de falar, eu podia ficar falando o dia inteiro. O dia inteiro. Tá, enquanto... Eu reclamo do meu filho, cara, mas eu sou pior que ele. Enquanto fala assim, vai ser pior, o tagarelo, não para de falar, e a tua mulher só te olha e fala assim... Cara, tem um negócio que eu quero, eu vou chocar vocês agora, cara. A minha esposa, ela fala mais que eu. Meu Deus. Hoje você favorou ali, cara. Cara, a minha esposa fala mais que eu, cara. E o meu filho fala mais que nós dois, ó. A gente vai ter que fazer um podcast só para falar sobre famílias e... Chama o meu filho aqui, vou falar. Hein, olha... É genética? É genética? Não tem, né, cara? Total. Aliás, como é que é a esposa do Gustavo? A mãe bilingue. A mãe bilingue, cara. Bota as cartas na mesa. A mãe bilingue, cara, é espetacular. Eu vejo a minha família por ali. Nós vamos... A próxima... A minha família por ali, cara. Eu vejo a minha família por ali. Mas tu vê assim, bale, só. Nem achava que era tão legal isso aqui. Eu tô comendo com a minha família legal, cara. Fica olhando ali, cara. Próxima já, então, vai ser destinada a mãe bilingue, porque tem tudo a mãe bilingue. Cara, mãe bilingue é demais. Que a Turma e o Gustavo, cara, tá... Não, tem que dar um... Vamos mandar uma cerveja. Ela deve cerveja. E vamos deixar o Jean servir para não ter problema. 45... Ô, cara, uma coisa importante. 45 graus. Fala dos 45 graus aí para o público. É uma informação importante. Qual que é a técnica? Eu aprendi um negócio fundamental hoje. Seguinte. 45 graus. 45 graus. Não tem como derramar, né? Não. Eu já teria derramado tudo. Ih, paciência. E o que? Eu ia dizer, cara. Tu falou do redemoinho. Tu falou uma coisa de redemoinho também. O copo liso, ele não... Dá um microfone para ele aí. O copo liso, ele não deixa turbilionar a cerveja. Então, o CO2 não desprende do líquido, né? Por exemplo, esse primeiro que foi servido, ele tem um pouco mais de espuma que ele turbilionou mais. O outro, já menos, né? Então, essa é a questão. Copo liso favorece a não espumar. Os que são enrugados, vai dar um pouco mais de espuma. Já valeu o podcast. E o que eu tenho que escolher? Eu escolho o quê daí? Para casa. Tu quer mais espuma? Tu quer mais espuma? Qual copo melhor que eu comprar? Liso. Liso. É um copo de boteco. Esse aqui só que é menorzinho, né? Esse aqui é um copo de boteco caro, né? É, esse aqui é maiorzinho. Tem canelado por fora, mas é liso por dentro. Ele é liso por dentro. Cara, esses termos que eu acho legal. Canelado. Canelado por fora. Cara, aumentou 400% o preço do copo. Canelado por fora. A cultura envolvida nesse podcast aqui, cara. Cara, isso é publicidade pura, cara. Isso que eu gosto do nosso negócio. Não estava no script. Essa cultura aqui não estava. Já valeu, né? Vocês vão chamar o Jean ainda para dar um podcast, cara, sobre cerveja. Nós vamos fazer. Cara, esse aqui é o... Os termos que ele usa, ele valoriza... O cara, valoriza cada coisinha, cara. Esse é marqueteiro. Uma profissional. Um brinde, então. Um brinde da nova série. Não, vamos fazer um brinde. Um brinde à mãe bilingue. Que atura o Gustavo. Arroba a mãe bilingue. Te amo, mãe bilingue. Quem emprestou o Gustavo essa noite aqui. Show. Ela não ficou muito feliz por estar vindo aqui. Agora eu preciso do seguinte. Agora eu preciso do seguinte. Vamos seguir aqui. Eu falei antes que a gente tinha um faturamento mais ou menos de 100 mil reais anual. Na minha empresa, tá? Não, é mais. 100 mil o cara fatura... 100 mil é um projetinho por mês ele vendeu. A gente pode botar aqui um milhão, mano? Não, é mais. Eu acho que pode botar uns... Começou agora? Desculpa, não pode me fuder na matemática. Tá bom, desculpa. A gente vai falar de porcentagem dele. Tá bom, desculpa. Eu vou levar o celular para calcular. Eu põe um milhão por mês, então. Ele fatura um milhão por mês. Altíssimo. Um milhão. Um milhão por mês. Tá bem. Um milhão por mês. Isso. Já dá para contratar SPR. Já dá para contratar SPR. Já dá? É por isso que ele falou um milhão. Tá. E aí agora eu quero perguntar para vocês... Ah, tá comentado no limite ali. Aqui se a gente falar de... Olha só, isso aqui já foi um bom ponto. A gente tem um milhão por mês. A gente não vai mais falar com o Gustavo. Porque o Gustavo, se eu perguntar para ele qual é a porcentagem que a empresa tem que investir em marketing, ele vai chutar... Ah, tinha que ser uns 38% de um milhão. Ah, tá. Exatamente. Esse é o sonho de todo marketeiro. Mas com o Guto a gente pode perguntar, né? Porque o Guto está do lado da empresa, né? Não da agência. Então, Guto, quanto mais ou menos? Mesmo assim, a gente quer sempre aumentar a porcentagem de marketing. Vamos lá, eu quero porcentagem. O sonho de todo publicitário, de todo marketeiro é investir os 38% que tu falou aí. Mas a realidade não é bem assim. Fica em torno dos 3%. 3% ao mês. 3%, exatamente. Já uma empresa estabilizada. É, isso aí. Uma empresa que já está... Uma empresa que já está... Lembra que o projeto da Puma... Lembra quando a Puma fez aquela mudança de posicionamento, virou uma marca com... Faz uns 15 anos atrás. Eu lembro disso. Cara, eles investiam mais de 15%. Quanto menor a empresa e mais no começo, mais ela precisa... Investir em marketing. É que nem quando ela vai fazer uma fábrica. Sim, é claro. Se tu vai esperar os 3% para comprar a máquina... Eu te entendo que era sensacional, mas vamos lá, né? Vamos lá, né? Não, se for pensar, 3% dá 30 mil por mês aqui. Se ele vai querer falar com todo o estado do Rio Grande do Sul, não vai conseguir falar. Depende muito do objetivo que tu tem, de que estágio essa empresa está. Sim. É justamente o que o Ermel falou aqui. Tu precisa entender qual é o objetivo, que estágio tu está. E tu tem que saber muito bem também o teu break-even para conseguir falar. O que é break-even? Se tu coloca 5%, se tu coloca 3% ou se tu consegue aumentar essa porcentagem. Então, tu tem que ter as tuas contas todas certinhas ali para saber o quanto tu tem que vender para conseguir investir, o mínimo que tu tem que vender para conseguir investir esse valor. O valor não em porcentagem, mas o valor bruto. Eu tenho um estudo que eu acho legal do lançamento do iPod da Apple. A Apple investiu, cara, milhões. Eu não lembro agora os valores, mas ela investiu 50 vezes o valor que ela deveria investir normalmente. Só que ela virou uma líder incontestável da categoria. A marca foi para um patamar gigantesco, não teve para ninguém. Então, essas coisas, às vezes, se tu vai querer só ganhar sempre, cara, às vezes, tu tem que botar na frente, tem que ver o que tu precisa. A Apple queria... Ela não era a primeira que tinha lançado, esse produto já existia. 50 vezes, cara. O que foi o caminho depois para poder lançar o iPhone e tudo mais. Então, não dá para ficar só no... Ah, não, porque daí eu não vou... Cara, às vezes, tu vai ter que botar na frente para ganhar lá na frente. Isso que eu acho difícil para o comportamento humano, tu entender isso, cara. Um exemplo que eu dou é do sapato. Qual é o sapato sapateiro aqui? Cara, as marcas que produziam aqui continuam existindo até hoje. As fábricas várias não existem mais. Está aqui o exemplo clássico de ficar só fazendo produto e achar que é só isso, não vai ir a lugar nenhum. As marcas existem até hoje, todas elas. Só que elas produzem em outros lugares. Por quê? Porque elas estão na cabeça das pessoas. As fábricas acabaram. Então, olha só. Olha como é que a gente vai seguir o nosso bloco aqui. Agora, a gente tem números, né? Eu queria números, né? Eu queria números porque faz parte do negócio que eu tenho números. Um milhão por mês. Agora, eu escolhi aqui 5% desse faturamento de um milhão ao mês. A gente vai investir em marketing. A gente tem 50 mil para investir. Se a gente tinha falado que 60% era marca e 40% ativação, a gente tem agora dois valores. A gente vai ter 30 mil para marca e 20 mil para ativação barra venda, né? Foi esses os termos que a gente usou aqui. E aí, agora eu quero seguir isso aqui com vocês para a gente começar a discutir estratégias que as empresas, como a minha aqui, né? Fazendo três anos aí de mercado em 2019. Ela tem que investir em marca ou em ativação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer ao mesmo tempo. A gente tem que contratar uma empresa. A gente tem que contratar, botar pessoas na casa para fazer isso. Qual que é a dica de vocês para isso acontecer? Aí, aqui, agora a gente vai entrar com um negocinho. Eu criei dois... Um joguinho aqui, porque eu gosto de joguinhos. Um joguinho. Um game. Um joguinho é o seguinte. Eu tenho reis do meu lado aqui. São reis, são de cartas. Vou dar uma embaralhada aqui. E eu tenho rainhas do meu outro lado. Os reis dão azar, né? As rainhas dão sorte, né? Isso é... Meu, isso é... Sei lá de onde é isso. Mas vinha na Inglaterra é assim. E aí, então, nós temos aí. Nós temos o azar e as sortes. Vocês vão nos ajudar agora aqui a formular uma estratégia de marketing. Pensando em marca, pensando em ativação. Porém, pode ser que o Fábio, aqui por algum acaso, o destino tire uma carta. E essa carta vai nos dizer se vocês tiveram sorte ou se vocês tiveram azar. E qual delas vocês tiveram? Porque a gente tem naipes. A gente tem quatro naipes. E eu tenho quatro sortes e quatro azares. E aí, vocês vão estar lá dizendo assim. Ah, eu queria investir 10 mil no meu Instagram. Porque meu Instagram não sei o quê. E pá, receberam uma sorte. Qual foi a sorte de vocês? Ah, não sei. A sorte de vocês aqui foi que a empresa ganhou um prêmio. E vocês têm mais 20 mil para investir agora. E agora, o que vocês fazem? Entendeu? Vocês vão ter alguma sorte, mas vocês vão ter azar também. E a gente vai ter que se virar. Isso acontece no dia a dia, né, Gustavo? Bastante. Isso acontece no dia a dia. Normalmente não é com cartas, né? Normalmente não é na mesa, assim. Bastante rei, sim. Bastante azar. Então, beleza. Vamos começar. Quero ver quem é o mais criativo aí para propor uma primeira estratégia de marketing relacionada à marca ou ativação. Aí eu vou deixar aberto para vocês. E aí vamos ver se a gente vai, sei lá, vamos usar uma televisão, vamos usar um rádio. Por que usar uma televisão? Porque é um rádio... Não, vamos usar marketing digital ou vamos fazer um... Usar um jornal. Não sei quem é que está lendo jornal. A gente pode falar um pouquinho sobre público para ver qual canal que a gente vai utilizar. Bora lá. Eu acho que a gente pode começar falando sobre gerar necessidade de adquirir essa marca ou esse produto no cliente, né? Então, como a gente faz isso? Com ativação? Faz com... Falando sobre a marca. Eu acho que falar de conteúdo nesse tipo de estratégia é muito importante. A gente começar a gerar conteúdo e mostrar para o cliente, para o público, quando a gente já conhece esse público, que ele precisa do nosso produto, que a gente precisa despertar nele essa vontade, essa necessidade de consumir painel solar e energia fotovoltaica. Daí a gente começa a falar sobre o aumento da conta de energia, como tu pode fugir disso. Então, conseguir gerar necessidade e como ele pode... Como a gente pode ajudar ele através da nossa empresa. E através de conteúdo. Isso aí, através de conteúdo. Em qual canal? Vamos definir um canal principal aqui. Eu acho que marketing digital é o canal principal para a gente poder fazer isso. Então, tu tem um site, tu tem um blog, tu gerar conteúdo dentro das tuas redes sociais para tu conseguir gerar essa necessidade e falar um pouco mais sobre o teu produto e sobre os teus benefícios, características e benefícios do teu produto para esse cliente. Iam usar um site de canal principal para expor, para colocar esses conteúdos na internet e ia usar um Instagram da vida, uma rede social. Instagram ou Facebook, vamos definir isso aí só para ter um... Chuta aí. Acho que vamos com Instagram. Instagram, mas está mais na cabeça da galera. É. Tá bom. site barra Instagram, sensacional. Todo mundo concorda com esse strategy do conteúdo aí? Tu ia fazer uma coisa diferente, Christian? Não. Eu acho que eu ia botar... Fala aí, Christian. Tu quer o ícone. Não, eu ia seguir nessa estratégia também. Trabalhar em balde... Vai seguir na estratégia do cara agora. Vou seguir. É legal a estratégia do cara. Vai botar contra? O que tu vai botar contra? Não, eu iria no... Primeiro eu pegaria quem está procurando agora. Eu faria... Anuncio? Eu sempre começo ali, normalmente. Anúncio para uma lenda em pay de captação de lead interessado. É, tipo assim... 3%, os 3% que estão comprando. 3% é a primeira coisa que eu sempre falo. Pega esse cara aí, é a primeira coisa. E aí eu iria para o resto. A gente tem duas estratégias diferentes, né? Uma que vai já direto para a venda disso e outra que já vai para a criação de marca. Por isso que eu não deixaria de fazer, eu faria o que o Guto falou, mas eu pegaria o cara que está agora comprando. O cara que está procurando ali, eu estaria atrás desse cara. E aí faria o que o Guto falou na sequência. E aí vem uma carta. É, eu ia dizer agora... Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu ia fazer uma perguntinha antes de trazer a carta, que é... Porque agora a gente está falando... Ah, beleza. Tem dinheiro para eu fazer essa marca? Tem um negócio do negócio... Tem dinheiro ou não tem dinheiro? A gente vai investir ou não vai? Vai investir em conteúdo ou não vai? Porque assim, tem uma coisa que eu acho que é legal, cara, que é o... Tem um outro negócio que é bacana, que é o efeito da mera exposição. O efeito da mera exposição, que é... Tu gostar de algo só porque tu vê aquilo mais vezes. Cara, então tu não precisa fazer um filme mais legal do mundo. Não precisa... Às vezes é só tua marca aparecer. Impressões de marca. E aquilo vai fazendo com que tu goste mais daquela marca. Isso é comportamento humano. Não tem... Mostra que nem música. Lembra quando a gente ouvia rádio, música pela primeira vez? Ah, não gostei. Cara, tu ouvia cinco vezes que você gostaria. Então, o efeito da mera exposição para a construção de marca é muito importante. Então, se tiver uma graninha para fazer essa marca aparecer... E aí tem várias coisas que podem fazer essa marca. Patrocínio é uma coisa. Você vai começar a aparecer na camisa de alguma coisa. Ou mídia externa, ela está lá. Então, ela começar a circular por lugares tem o potencial dessa marca ficar superior a todas as outras que são todas iguais. A gente ia trabalhar com... Só tem que ver se tem grana. É, porque se tu tem 50 pau, né? Então, aqui dos 50 a gente faz 60 a 40. Então, vamos pegar aqui. 30 a 20. 30 a 20? Tá. Então, 30 pau vai para a construção. 20 vai para a ativação. Ativação e vento. Quando tu está lançando, normalmente a ativação aumenta um pouquinho mais essa grana. Ah, interessante. Vamos aumentar aqui. No mínimo, tu inverte. Vamos inverter? No mínimo, inverte. Agora vem a carta. Agora sim. Agora. Agora vem a carta. Invertemos, invertemos. E a gente está começando, né? A gente está começando agora. Então, vamos dar um up nos guris. Vamos tirar a primeira cartinha aqui. Cristina, tira uma cartinha para nós. Tu escolheu já o que vai ser? Tira uma cartinha. Então, vamos lá. E aí, tu vai me dizer a naipe. É uma rainha de paus. De paus. E agora eu vou vir aqui e vou dizer assim, batemos a meta anual pela segunda vez. Rainha de paus. E vocês, nossos marqueteiros, ganharam 10 dias com tudo pago em qualquer lugar do mundo. Bah, essa aqui é a melhor carta. Porque não tinha nada a ver com a empresa, né? Eu achei isso aqui sensacional, porque agora a gente vai... O que você vai fazer? O que que tu vai fazer com 10 dias e tu pode escolher para qualquer lugar? Está tudo pago. E aí? Nossos marqueteiros. Onde é que tu vai? Cara, a melhor carta caiu por primeira aqui. Tu não fala francês? Fala. Cara, ele não falou isso aí, cara. Isso é uma coisa que eu... Ele não falou. Aí eu acho que ele não é marqueteiro. Porque se eu soubesse francês, eu ia chegar assim. Ô, Christian. Eu falo francês para o Gustavo Arma. Cara, eu não iria... E ele não, ele falou... Esse apresentador não falou isso, cara. Quando eu escrevi isso aqui, eu pensei que eles iam levar a família, mas eu acho que vai os dois juntos para o Canadá falar francês. Fazer festa. Fazer festa. Fazer festa. Montreal tem muita festa boa. Eu estou te ajudando aqui, então é importante, né? O Guto fala francês, pessoal. Ponto. Dito isso, agora tu pode escolher um lugar que eu não sei. Papum, para onde vocês iriam? Está tudo pago. Bora. Tudo pago? Eu acho que eu iria para Nova York. Nova York é um lugar legal. É um lugar que respira bastante negócio também. Não conheço Nova York ainda, conheço muitos países, mas Nova York ainda... Estados Unidos eu não conheço nenhuma cidade lá, eu acho que eu iria para lá. Boa. Acho que eu iria para o Japão, cara. Eu tenho curiosidade para o Japão. O Japão é louco. Cara, eu acho que é louco. Eu queria ver coisas diferentes, sabe? Eu queria ver umas loucuras. Se eu tivesse colocado um dia ou dez dias, eu ia mudar uma influenciada assim de vocês? Um dia? É. Porque agora vai ter dez dias, né? Eu só iria para o Japão. É um dia só para ir até lá. Mais de um dia só para ir até lá. Falou aí, Volta. Eu acho demais, cara. Sensacional. Beleza. Então, a gente definiu agora. A gente inverteu a nossa verba. Isso aqui foi bem importante. Achei legal esse começo de estratégia aqui. Porque agora a gente definiu que a gente invertiria as verbas. 60% do nosso marketing ia ser investido em ativação e venda. E quando a gente puxa isso para o marketing digital, a gente está falando muito do que o Cristian falou no começo, né? Que é, cara, é botar anúncio na rua. Isso. Porque esse negócio de conteúdo, por exemplo, que o Guto falou, isso demora... Vai um bom tempo ali, cara. Para, pá, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Até o cara te achar. Quanto tempo demora? Quanto tempo normalmente demora, pessoal, para o cara que está começando, para ele começar a ranquear e estar bem só no orgânico? Quantos anos vai isso? Cara, a gente tem umas estratégias que a gente aplica com clientes, a gente aplica para nós mesmos. Meio ano, você já começa a ter um pouco de acesso, né? Mas aí, você vai assim, aquele acesso frio que está caindo ali, que está assim no topo lá, assim, né? Que não são nem potenciais clientes, nem pode considerar isso, né? Então, a gente diria assim que pelo menos um ano, né? Para começar a ter acessos mais recorrentes. E fazendo, fazendo blog, meio da semana, fazendo artigo, artigo bom, 1500 palavras, bem pensado para SEO ali. Quando a gente fala de conteúdo, a gente está abrindo aqui pelo menos duas vertentes, né? Quando a gente fala de conteúdo de Instagram, que é uma rede social, onde a gente faz conteúdo para engajar mais pessoas e alcançar mais pessoas. Só que ele é bem diferente de conteúdo de site, né? Bem diferente. E, cara, por uma regra de plataforma. Quando a gente fala de site, a gente fala de indexação de Google, né? Sempre. SEO, né? É Search Engine Optimization. É otimizar os conteúdos do nosso site, do nosso blog para ser encontrado no Google. Quando a gente fala de conteúdo de Instagram, a gente não está falando mais de indexação. Porque Instagram não indexa conteúdo. Você não consegue digitar lá na sua busca do Instagram, marketing digital. Você não jamais vai nos encontrar por causa disso. Ou talvez encontre lá o Christian Marketing Digital, que colocou no nome dele, né? Mas é diferente. Quando a gente está falando de site, a gente está falando de indexação. E aí a gente está falando de tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de conteúdo no Instagram, por exemplo, as nossas abordagens hoje com os clientes são muito... Cara, a gente faz conteúdo, a gente ajuda nas estratégias, mas tem que ter uma verbinha atrás, tá ligado? Para dar umas empurradas. Uns nudges. É que daí, assim, é que hoje não tem mais como falar em Marte sem falar de conteúdo. Tudo que tu faz envolve conteúdo, né? Só que daí a gente tem que pesar, assim, tá, mas uma coisa é eu ter uma estratégia toda baseada em conteúdo ali. Outra coisa é usar conteúdo para distribuir, daqui a pouco até usar como anúncio uma estratégia de tráfego pago. E até porque tem muito conteúdo ruim, né? Vou dizer que até a maioria é ruim. Cara, é muito ruim. Cara, conteúdo é o reino. Conteúdo é o bom, é o reino. Conteúdo ruim, cara. E aí tem esses dois casos, ó. Que a gente acaba falando no digital, que é assim, conteúdo é rei, rainha é distribuição, entendeu? Então, se tu não tem distribuição, às vezes tu está construindo um monte de conteúdo dentro do Instagram para alguém ser nenhuma, para ninguém ver. Então, se tu não tem uma estratégia também para distribuir isso aqui, por exemplo, ah, vou criar uma estratégia de conteúdo. Beleza, vou gravar vídeos e vou investir uma verba nesses vídeos para alcançar um público. E esse público daí eu vou conseguir metrificar, né? Quantas pessoas estão assistindo, 50% desse vídeo que eu botei de 5 minutos lá. Aí, pô, com essa galera aqui, agora eu faço, aí já começa a entrar no remarketing e tal, vou trabalhando com esse público que talvez esteja mais aquecido porque ele está mais interessado naquele tipo de conteúdo. Aí sim, eu vou trazendo, vou usando a estratégia de conteúdo, mas ao mesmo tempo botando dinheiro no tráfego pago para tu pegar um público mais qualificado, né? Usar aquilo ali. Eu falo assim, a rede social, eu costumo dizer assim, a rede social tem duas funções. Ela é uma peneira e uma teia de relacionamento. Então, tu tem que usar para as duas fontes. Primeiro, para peneirar público, né? Tu monta uma estratégia porque tu quer peneirar as pessoas que estão chegando e no teu funil pegar as que estão mais interessantes e levar para o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo depois do Instagram? Ah, entrar na minha lista de e-mails, lista de transmissão, fazer um contato, estar interessado no formulário do meu site, enfim. Tu vai montar a jornada do cliente que o Guto falou antes, né? Isso é a peneira. Mas ao mesmo tempo, tu tem que usar a rede social como uma teia de relacionamento. Porque tu está falando com quem não é cliente e com quem é cliente também ali dentro. É o meio que tu tem para gerar conexão com as pessoas, né? Então, tu tem que ter isso assim. Não adianta eu só ficar falando de produto e portfólio e coisa. Cara, eu tenho que gerar conexão com as pessoas. Então, eu tenho que usar para as duas coisas. Se eu focar só em relacionamento, não estou girando a minha roda aqui e fazendo negócio. É muito importante tu conseguir mesclar essas duas estratégias, né? Porque tu vai trazer uma quantidade grande de pessoas e, como tu disse, tu vai peneirar elas e com o conteúdo tu vai esquentando essas pessoas, esse público, o lead, até ele ficar pronto a consumir o teu produto, o teu serviço. Então, é muito importante tu conseguir montar essa estratégia mesclando as duas partes que a gente falou agora aqui, né? Exatamente. Eu lembro que a gente foi no Eloho, que é um evento bacana que tem de criatividade em Buenos Aires, Ibero-americano. E aí, um dos cases famosos lá era um da... Foi em 2017 isso, que era do Santander. Fez um filme que era uma história de experiência e dinheiro. Não lembro agora bem a história, mas era bem... Cara, produção hollywoodiana, assim. Aham. Top. Só que daí eles estavam mostrando lá isso, exatamente o que tu falou de conteúdo no conteúdo top. Só que daí ele falou, ah, legal isso aqui, né? Legal. Agora, olha a plataforma e quanto se investiu em distribuição para que isso aqui virasse o que virou. Cara, daí, tipo assim, a grana do filme era nada. Perto do que os caras tiveram que fazer, que era essa a discussão que estávamos falando. Cara, não adianta só fazer o conteúdozinho bacana. Se tu não investir numa distribuição robusta e não só... E aí, no caso deles, eram negociações com várias outras plataformas, que não são plataformas que às vezes a gente trabalha e tal, para que aquilo virasse o que virou. Senão, não ia virar nunca. Só pela qualidade do filme era essa a grande discussão, que eu acho que foi o que tu falou agora. Sim. E aí que entra... A gente discute bastante essa questão da qualidade, né? Assim, o quanto esforço eu coloco e dinheiro para eu ter um conteúdo top ali se eu não vou ter... Distribuição. Como distribuir isso aqui, né? Então, assim, o que a gente fala, né? Aí entra também na discussão de qualidade, frequência, né? Toda essa questão. Não, que aí é basicamente esforço. Onde é que eu coloco o meu esforço, né? Eu posso levar minha equipe inteira trabalhando uma semana inteira para fazer um vídeo e colocar aquilo lá no ar. Ou eu posso usar a mesma equipe trabalhando as mesmas horas para fazer 20 vídeos. Só que com uma qualidade inferior, né? Aí depende da régua aqui, né? Mas tu baixa um pouco a qualidade de produção, de pós-produção e coisa. Mas tu ganha na frequência. Mas o bom é que a rede social aceita isso hoje, né? Tu fazer um stories... Exato, tu testa também. É, tu fazer um stories aqui mesmo, sem uma grande produção com luz, como a gente tem aqui hoje várias câmeras. Tu consegue fazer isso... 88 câmeras, né? Tu não precisa gastar tanto dinheiro em produção e tu consegue fazer uma coisa verdadeira para o teu público. E tu testa, funcionou ou não funcionou, né? Exato. Tu consegue saber na hora. Antigamente a gente não sabia nada, né? Exatamente. Botava e não tinha nem como mudar mais, né? Cara, isso aí... Não, mas não ficou legal. Cara, mas isso aí... Tá, então quando a gente está falando de 40% de marca, a gente está falando também investir em conteúdo ou a gente está falando de outras plataformas, outros canais de investimento? Cara, esse do conteúdo, por exemplo, que tu coloca, ele está na plataforma... Do 60 a 40, o 60 primeiramente, aquele que eu falei, a gente mudou a ordem porque é um lançamento. Mas ele está na construção, ele está na fama, ele está naquele longo prazo, ele não está no ativação rápido, o conteúdo. Ah, perfeito. Entendi, entendi, entendi. Tá ótimo, legal. Então agora vamos partir para um segundo mês, onde a gente vai ter agora... Não dá para dizer que em 30 dias vai ser uma porcentagem de um X valor assim, assado, uma fórmula que não vai mudar. E no segundo mês a gente vai fazer uma outra fórmula, nesse 60 a 40, né? Não vamos colocar isso aqui como regra. Porém, aqui agora, didaticamente, nós vamos fazer isso. Então agora no segundo mês a gente está com uma puta ativação, nós estamos vendendo para caramba, porque a gente investiu bem no mês passado, mas agora a gente vai investir, então, 60% em marca. E é quando a gente fala de investir em 60% em marca, a gente está falando muito em construir conteúdo e colocar isso nas mídias. Se a gente tivesse um milhão para investir num... Um milhão não, vamos voltar aqui, vamos falar dos nossos 30 mil agora. Nós vamos investir 30 mil em marca. Quanto que vocês iam investir num vídeo? Vamos falar de vídeo agora, vamos falar de YouTube, mudamos de plataforma. Vou fazer um vídeo e agora eu preciso de um pouco de verba para investir no tráfego desse vídeo, né? Bom, fiz o conteúdo, legal, o videozinho está lá e agora eu preciso investir em verba. Mas eu só tenho 30 mil. Quanto que vocês iam gastar para produzir o vídeo e quanto vocês iam gastar no impulsionamento desse vídeo, na distribuição? Peguei pesado na pergunta? Não, acho que ficou claro? Cara, sabe o que acontece lá na agência? Às vezes, quando acontece esse tipo de coisa, a gente parte meio de coração aberto e vê a ideia que vai vir, sabe? A gente vê que a ideia é brilhante. É fantástico. Aí a gente vai lá, volta. Cara, a gente vai ter que botar um pouquinho mais de grana nesse negócio aqui, menos em mídia, no caso. A gente está falando de coisas bem pequenas aqui, né? Mas a gente sempre fala, cara, tentar fazer um conteúdo é sempre bacana, sabe? Sempre diferente. Não fazer qualquer coisa. Porque lixo tem um monte, né? E pessoas que não dão a mínima para o que você faz, a coisa mais triste que tem é a indiferença, né? A gente fala, não gostar, às vezes, é melhor do que a indiferença. Um pouquinho mais do mesmo. Cara, pai, é tão triste. Eu acho que você imitar os outros, seguir regrinha do que não sei o quê. Eu acho que isso aí é... Tem uma frase que é bacana, que quando todo mundo na mesa concorda, é porque tem gente que não está pensando, né? Ah, boa. Não, cara, tu vai numa reunião, tem 20 caras e está todo mundo concordando. A gente pode ter certeza que tem gente que não está pensando na mesa. Dois, três pensaram e os outros, ah, legal e tal. Já que tu falou isso, eu vou contrapor, então, aí é o teu... Vai me derrubar. É isso aí, o MMA. Eu acho que a gente não precisa ter um... Investir uma verba muito grande em produção, mas a gente precisa trazer uma coisa verdadeira. A gente fala muito em prova social, quando a gente está criando marca e construindo marca. E aqui tu comentou que a gente já está vendendo bastante. A gente vendeu bastante nos últimos meses. Então, vamos pegar essas pessoas que... A gente bateu as metas, né? Exatamente. Viajaram para Japão, viajaram para Nova York. Isso aí, exatamente. Então, vamos pegar essas pessoas que compraram o nosso produto e vamos ver como é que eles estão... Como é que foi essa experiência deles? Se eles já conseguiram... Se o payback da compra deles de botar uma energia solar na casa deles já se pagou ou não. Então, pegar depoimentos dessas pessoas. Não precisa contratar ator. Então, a gente já está com uma verba um pouquinho menor aí. E pega toda essa verba e joga em distribuição depois. Então, já é um contraponto aí. É um conteúdo verdadeiro de pessoas que já estão consumindo a marca. E é uma prova social que eu acho que é uma... Quase, quase não investir. Esse, por exemplo, que o Guto falou, eu faria quando o cara já está procurando, sabe? Mas, por exemplo, se tu está lá vendo foto de criança bonitinha no Instagram e aparece um cara dizendo que gostou de botar uma energia solar na empresa dele. Cara, que saco. Cara, fazer outra coisa... É que tem que segmentar teu público muito bem para conseguir chegar... Para conseguir chegar essa informação na pessoa certa. Não adianta tu fazer e abrir teu público o máximo que dá, né? Porque o cara que tem a atenção do cara, cara, é ideia, sabe? É quebrar o padrão. Porque tu está competindo com criança bonita. Tu está competindo com a mina que tu está procurando. Ou o cara que tu está procurando. Isso é o lance. É, tu tem que quebrar o padrão do cara. O lance que tu tem que pensar hoje é isso. É que as empresas, as pessoas, elas pensam muito na concorrência. Só que elas têm que lembrar que elas estão disputando com esse tipo de conteúdo. Com o cachorrinho, cara. Como é que tu compete com esse tipo de vídeo? Exatamente, cara. É isso que tu tem que ter em mente. Exatamente. Porque hoje, né? Tipo, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a atenção das pessoas. Então, se tu não tiver a atenção da pessoa ali durante alguns segundos, conseguir prender ela, cara, já era. Pode ser o melhor conteúdo do mundo. Se não chamou atenção nos primeiros segundos, o cara não vai ficar. Então, é isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Como é que eu faço para gerar um conteúdo, que seja um vídeo ou uma imagem, que vai disputar com esse tipo de conteúdo na rede social? É esses espaços que eu vou estar disputando. Isso é difícil, né? Cara, são 1.800 marcas num dia, que é mais ou menos a média que tu vê por dia. 3.000 impactos? 1.800. 3.000 impactos publicitários. Isso não é as pessoas normais, né? O Chris que vive na rede social deve ser 2.700. 3.700, o Chris não é. Uma figura importantíssima, né? Cara, aqui, se a gente começar a contar, a gente pode fazer um teste. Tipo, quantas marcas tem aqui, cara? A gente vai ficar apavorado quantas marcas tem. A gente não faz ideia. É marca para o outro lado, só que a gente desliga e não vê mais isso. Então, só destaca o que for, cara. A gente, no final do dia, tu não lembra mais. Tu lembra só do que realmente foi relevante. É, o ponto de relevância, né? Para essa galera. É isso que eu brigo. Cara, a gente tem que testar coisas. É aí que vem a criatividade, o conteúdo bacana, o testar coisas, né? Isso vai acontecer quando as empresas não têm ou departamento de marketing ou uma agência que pense por eles, né? Porque, por exemplo, eu, se fosse só o CEO e o nosso C-Level aqui, que foda-se quem é o C-Level, né? Mas é o Christian aqui do meu lado. Se é só eu e ele pensando estrategicamente na empresa, é óbvio que a gente vai olhar para os concorrentes e vai dizer, cara, ó, deu certo ali, vamos fazer igual. E a gente vai ficar copiando, vai ficar copiando. E eu acho que se a gente não pudesse olhar os concorrentes, a vida ia ser muito mais legal para todo mundo. Todos os consumidores iam se divertir, cara. Porra, baita. Porque, cara, ia ser tudo divertido. A gente ia testar as coisas. Só que tu fica olhando para o cara e aí eu efeito manada, né? Cara, se tu for olhar a categoria, existe um padrão de categoria de comunicação e a gente segue o padrão, né? Que é como se tu olhasse a floresta e não olhasse mais as árvores, né? E aí tu segue naquilo ali. Cara, que coisa triste, cara. Fazer o que o outro cara fez. Daí está lá o cara. Porque eu... A gente até fez uma vez uma concorrência de... Cara, a gente fez isso. Uma concorrência de universidade. A gente falou, cara, vocês querem ver coisa aqui? Criativa, né? Então a gente vai mostrar quanto tempo a gente leva para fazer mais uma campanha como vocês... Como todo dia vocês fazem aqui. Que é um cara com uma mochila. Cara, você já vira a campanha? Cara, isso é campanha de universidade. Conhecer o mundo. Cara, é isso aí. Para você conhecer o mundo, você tem que decidir hoje. É sempre uma frase aleatória do All Frases com um cara com uma mochila. Cara, é isso que a gente... É para isso que a gente... Isso se vocês foram produzir um vídeo, né? Porque se pegar um vídeo do... Pega um... Um vídeo grátis, né? É, um banco de imagens. Cara, é isso. Daí o cara aparece só na época do vestibular. Ele é um golfinho, né? Ele vem só no vestibular. Porque esse cara não existe. O jovem, ele não vive durante o ano. Ele só aparece no vestibular. Aí ele aparece, fala uma frase aleatória. E aí ele... Cara, não vai acontecer nada. Nada. E cada ano é pior. Cada ano é pior. O cara, parar para pensar... É triste, né? O cara acha difícil, quando deveria ser legal, parar para pensar e quebrar um padrão, fazer um pouco diferente, é o divertido do negócio. Como é triste, a gente tem que ir lá todo dia e fazer a mesma coisa, porque o cara já fez. E a gente nem sabe por que está fazendo isso. Eu acho que ali tem um poder enorme. Isso aqui, tudo que o Gustavo trouxe, foi um grande parênteses que a gente vai fechar. Exatamente. Eu sou o homem dos parênteses. A gente vai fechar aqui agora. O aposto. Eu vou voltar a falar do conteúdo que o Guto tinha falado e eu vou ir com o Guto, porque eu quero tirar uma cartinha de azar para ele. Mas o primeiro que tu concordes comigo... O primeiro que eu quero que tu concordes comigo é que a prova social e tal é de graça? Tu vai investir 30 mil em distribuição de conteúdo de prova social? Vai. Na verdade, tu tem um tempo de produção. Ele falou vai. Ele falou vai. Tu vai dividir essa verba. Manana, por não ser hoje, troca uma campanha para uma manana. Eu vou tirar uma cartinha do azar, porque, cara, se a gente tinha 30 mil... Cartinha do revés. Nós temos um ouro na mesa. Um rei de ouro. Todo o material que é utilizado... Até hoje eu não aprendi isso, cara. Na instalação... Que, cara? Por isso não falou na IP, né? Eu não sei, cara. Eu pensei isso na hora, cara. Eu não sei até hoje o nome dessas coisas aí, cara. Tudo bem. Olha só. Todo o material que é utilizado na instalação dos nossos painéis solares, etc., ele é importado. Só que, cara, bizarramente, isso aqui... Cara, isso aqui só pode ser hipotético, não é verdade. Cara, bloquear o canal do Suez ali, um barco... Não, isso é ridículo. Eu sei, cara. Eu sei. Mas ele entrou de lado e bloqueou o negócio. Isso é. Cara, bilhões de importações foram... Não vão chegar. E aí, então, agora a gente tem aí... Não sei quantos meses de azar que a gente não vai conseguir entregar projeto nenhum. Tem uma ruptura de estoque aí para conseguir trabalhar. Que legal, né? Ruptura de estoque. Ruptura disso aí. Até isso, marketing chegou, né? Canal do Suez. Tá aí. Ruptura de estoque. E aí? Como é que a gente vai trabalhar? Tu para de investir para vender, né? Tem que construir marca aí, mas é difícil, porque tu vai construir marca, quanto mais propaganda tu faz, mais tu vai gerar demanda e tu não vai ter para entregar essa demanda. Tá, então aqui tem um puta problema. Tem um baita problema. Eu consegui levantar um problema bom de resolver. Um dos piores problemas para tu resolver é que tu ter uma demanda e não conseguir entregar. Tu vai fazer o quê? Parar de fazer propaganda e daí a gente sabe que tu tem a curva de aprendizado. Então tu para de fazer propaganda e vai cair todo o teu aprendizado ali. É um baita problema para a gente resolver. Eu não pararia de fazer propaganda. Nunca pararia. Propaganda não se para nunca. Propaganda não se para nunca. Por isso que só tu não faz propaganda para vender. Não, não. Claro. Cara, tem um... Reforço de marca. Tem um negócio que eu falo que é o seguinte, ó. Cara, quando tá ruim, tu aperta vermelho e quando tá bom, tu aperta verde. Gente, cara, um macaco, em dois dias tu ensina-se para o macaco. Não é verdade? Em dois dias tu ensina-se para o macaco. Daí, isso que eu falo. Cara, tu pega um cara na rua e ele vai fazer isso. Não o que o Guto falou agora. Eu tô concordando com o Guto. Um exemplo é um cliente nosso aqui que ele... Na pandemia. Cara, o cara... O que que aconteceu na pandemia? Todo mundo parou de comprar. Ah, não. O estoque, cara. O cara sabe que ele fez. O Guto foi contra a maré. Ele falou do sentido de que a gente... Sim, continuar investindo. Continuar investindo. Eu também. Eu faria a mesma coisa que o Guto falou. Mas tu tem que saber aonde tu vai começar a investir, né? Tu não vai sair investindo para vender. Porque é uma puta da oportunidade. Porque o que que a maioria dos caras vão fazer? Eles vão parar de investir, cara. É a tua chance. Porque quando a maré tá cheia, tá todo mundo brincando, né? Cara, quando a maré é baixa, é que a gente vê quem é que tava com roupa de banho. A gente teve clientes agora. Mas assim é na... Cara, a gente pode levar para vários exemplos da vida que é assim. Vários, cara. É assim. Porque, cara... A parte de investimento é total. Quando tá gostoso, é investido. Qualquer cara vai apertar. Olha os bitcoins tão subindo. Vamos comprar. Sim, né? A gente tá todo mundo comprando agora, né? Mas e aí amanhã? A gente sempre joga no contato. Esse meu cliente aí, cara, ele foi lá e comprou matéria-prima, se estocou até o pescoço. Cara, que é um cara que tu vê assim que é diferente, sabe? É capitalizado. Até eu acho que isso explica um pouco por que ele é capitalizado. Todo mundo parou de comprar, né? Insumo. O cara foi lá, meu... E comprou tudo o que tinha no mercado. Tudo. O cara comprou. Aí quando a pandemia começou a... Não, a pandemia não passou ainda, né? Sim, mas deu uma amenizada. Quando deu uma amenizada, tava todo mundo sem insumo. Esperando o insumo da China. Quem tinha insumo, cara? Ele domina o mercado. O que vai passar, cara? Sabe? Isso que eu falo. O macaco treinadinho, vermelho, quando tá ruim, verdinho, quando tá bom. Mas agora isso que vocês falaram, faz muito sentido quando a gente fala de investimento em marketing digital, porque agora a gente teve, por exemplo, assim, a Black Friday. E aí o cara que nunca investiu, agora ele quer investir, porque na Black Friday vamos vender pra caramba, né? Aí o cara vai lá e investe, e aí um CPC que antes era 0,50 centavos, 50 centavos, agora na Black Friday vai pagar 3, vai pagar 4. Por quê? Porque tá todo mundo investindo na porra da Black Friday. E aí a gente começa, cara, não é que tu tá errado, tu tem que investir também na Black Friday. Só que tu não pode tirar a Black Friday como a referência, né? Tipo assim, pô, eu investi lá e não deu certo. Cara, tá errado. Black Friday, Natal, todos os... Sim, e agora os clientes que a gente atende, por exemplo, janeiro e fevereiro. É uma puta oportunidade pro cara fazer trabalhar aquecimento, consideração de marca, uma série de coisas, porque essa galera pode não tá comprando agora, mas agora vai tá muito barato. Por quê? Porque todo mundo apertou o botão vermelho. Claro, o macaquinho tá no vermelho agora. Todo mundo chegou ali, ah não, passou o Natal, vamos tirar o investimento, vamos não sei o quê, cancela contrato com o marketing, uma série de coisas, cara. Ninguém faz nada no verão, o cara fica numa oca no verão, ele não faz nada, cara. O que acontece com as pessoas? Não fazem mais nada. Não, não, agora ninguém faz nada. Não, como não, cara? E outra, em férias tu consome mais ainda do que quando tá no ambiente do dia a dia. Não, mas agora não faz mais nada. Essas coisas... Vamos tirar mais uma cartinha do azar, que eu adorei essa cartinha do azar aqui, cara. Coração. Copas, copas. Em português é copas. Eu e copas, Gustavo. Eu e copas, Gustavo. Hoje eu vou aprender isso aí, eu não sei nada disso aí, cara. Tá, essa é a última cartinha ou não? Tem mais duas, mas tem cartinha pra caralho, mas... Tá, mas, né? Mas vamos de última cartinha? Agora a gente cortou nossa véria pela metade. Porque a gente já tá em uma hora e vinte e quatro de gravação. E aí, parou a bebida. O Jean. Ô, Jean. Nos salva, Jean. O Jean tá dormindo ali. O Jean não aguenta mais a gente, cara. Vamos de jarrinha? O Jean, como é que tá o podcast? Nós poderíamos trocar agora. O Jean tá legal o podcast, mas tá bom, tá bom. O Jean tá olhando lá, ele nem tá nos vendo. Aconteceu com o Jean o que eu falei que ia acontecer. Pena que isso aí não tá no microfone. Pena que isso aí não tá no microfone. A quantidade de seguidores aumentou, sabe? Foi meio vertiginosa essa questão de investir em marketing, né? Investir em marketing. Geralmente, em crise, a primeira coisa que sofre é o marketing. Vamos cortar o marketing. É o botãozinho vermelho. Eu acho que é o contrário. Eu acho que quando tu tá debaixo do mau tempo, é que tu tem que realmente te expor. Isso aqui foi uma jarra de marketing, não foi uma jarra de cerveja. Com certeza, cara. Tá aqui, por exemplo, é ele. Esse é o cara, esse é o cara. Esse é o cara. Tá, galera, olha só. Enquanto o Jean... Não, mas eu ia falar que nós vamos de mesma jarra, nós podíamos trocar agora. O que a gente tomou antes? A gente tomou duas sessions, né, Jean? Vamos então pra derradeira session aí. Nós vamos de session de novo? Não, não, vamos de IPA. Ah, nós vamos de IPA. Boa, IPA. Boa, IPA. Agora nós vamos subir. Antes de tu tirar uma outra carta aí pra mudar totalmente o rumo da nossa conversa, a gente tava falando em continuar investindo em marketing. A gente sabe que a gente tem que esquentar um público. A gente tá com falta de suprimentos aí pra conseguir atingir e vender mais. Então, a gente tem que continuar. E a gente sabe que tem um tempo pra poder esquentar esse público. Então, eu volto a gente a investir em conteúdo pra conseguir ir esquentando esse público. Pra quando a gente tiver o suprimento de novo, a gente ter uma galera pronta pra comprar o nosso produto. Tobias, esse barulho do spinner tá saindo na nossa... Porque a gente vai querer matar o nosso podcast agora. Ele tá meia hora... Caramba, eu tô a uma hora e vinte e quatro aqui. Não, eu sei. Eu já pensei várias vezes em dar um tapa ali. E ele começou dizendo pra quem serve esse negócio inútil aqui. Cara, o cara tira de mim, cara. Eu não tenho maturidade pra... Eu tô com um spinner na mesa. Esse que é o problema. Cara, eu não tenho maturidade pra isso aí, cara. Ô, Guto, mas o que tu falou é interessante. Tu trabalharia, então, basicamente, topo de funil. Não trabalharia a base. Na crise. Isso, na crise. Tu tá ali... Na crise no sentido de o cara não tem suprimentos, não tem como vender. Ele vai ter que meio que controlar o que ele tem de estoque. Então, ele vai ter que baixar um pouco a venda ali. Isso. Pra poder se manter nos próximos meses vendendo só o que dá. Levando em consideração que tu tem um tempo de maturação pra aquele cliente. Ele vai sair fora, né? Desculpa, Guto. Lembrando que tu tem um tempo de maturação, então, tu tem que começar a trazer mais gente pra dentro desse funil e começar a esquentar eles pra quando tu tiver suprimentos de novo, tu conseguir ter uma base de leads pronta pra comprar teu produto. Interessante. Ô, cara, tu sabe que eu tava lendo... Vou abrir um outro parênteses, pode ser? Pode. Tá valendo... Tem um trabalho bem legal, cara. 50º parênteses. É, faz aí, cara. Chama How Brands Grow. Os points do YouTube vão ser só os parênteses do estado. Cara, tem um livro que chama How Brands Grow, cara, que é genial o livro, que tudo é embasado na parte de pesquisa e tal. E aí explica, cara, por que a Coca-Cola investe e não para de investir. Eu fiz esse gancho pelo que a gente tá falando um pouquinho de não parar, né? Boa. E por que, cara? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí o cara mostra, nesse livro, de onde vem a grana da Coca-Cola. Cara, na minha cabeça, a grana da Coca-Cola vem do cara que compra a Coca-Cola sempre. Mas não. A grana da Coca... O grande faturamento da Coca-Cola, ele vem dos caras que não são heavy users. Que são os caras que nem eu que compro a Coca-Cola, cara, uma vez a cada 15 dias, porque vai ter um churrasco lá em casa, vai ter uma janta, alguma coisa, e eu tenho que ter algum refri pra oferecer pra pessoa. E o grande faturamento deles é esse, cara. Ou seja, por isso que a Coca nunca para de anunciar. Porque o dia que o cara tem que comprar, que não é todo dia, o que ele vai comprar? Ele tem que lembrar da Coca-Cola. É a sementinha que tu planta na cabeça do cara. Que tem a ver com o que tu falou agora, sabe? Então é por isso que a Coca, que é a Coca, o cara tá todo dia na rua. Porque o faturamento vem dos caras que não são heavy users. Eles podiam fazer um teste, assim, né? Para meio ano de anunciar. E ver o que ia rolar. Eu tenho até aqui, depois eu posso mostrar, de um estudo de quanto cai em um ano. De quem é anunciante. Assido. É assido, cara. Porque nos primeiros meses, nos primeiros dias, semanas, meses, não cai tanto, dependendo do negócio, né? É que tu tem uma lembrança de marca ainda, né? É que nem o Boechat falava isso, né? Tu pode dar, cara, tu consegue dar a pedra pra ovelha comer uns dias. Ela vai comer pedra, né? Mas ela vai morrer um dia, né? Ela não vai durar muitos dias, mas tu consegue parar de gastar em comida e dar pedra pra ela. E é a mesma coisa. Daí tem isso, acho que é 18% que cai em um ano. Acho que esse é o número. E em quatro anos é 58. E quanto tempo será que o cara demora pra retornar? A gente pode abrir outros milhares de... De parênteses? Porque depois eu posso ter outros... A gente devia ter aberto um cocheio antes, a regra é matemática. É verdade, né? O de Copos Riddle. Que é o do Copos Riddle? O Copos Riddle, cara, é considerado o melhor copo do mundo pra tomar vinho. São pessoas sofisticadas, né? Eles não devem tomar, né? Guto, tu que é um cara que fala francês. Eles não devem tomar vinho em copos normais, né? Devem tomar em Copos Riddle. Isso aí. Que é o melhor copo do mundo pra tomar vinho. E aí foram feitas aquela mesma pesquisa que fizeram com a Pepsi lá e com a Copa, que tu falou agora, das pessoas tomando vinho no Copo Riddle. E elas falam com aqueles RMF. Não sei o nome desse aí que vê lá, a coisa que acontece no teu cérebro. E ele mostra, cara, quando o cara tá tomando um copo Riddle, a área responsável pelo prazer, que tá meio aqui pela frente, brilha. Cara, brilha pra caralho. Será que isso acontece com o Copo Stanley? A mesma coisa dele acontecer, cara. Só pode brilhar a cabeça? Não, mas é que o stop... É, que o cara sente o prazer e, na verdade, porque tem a marca ali, entendeu? É, só que o Copo Stanley segura mesmo, né? Cara, uma vez eu tomei no Copo Stanley, há uns dois anos atrás, cara, eu fiquei impressionado. Tu tomou há dois anos atrás, uma cerveja foi colocada há dois anos atrás, tu tomou agora. Dois anos atrás, tá gelado. E aí mostra o seguinte, que os caras tomam, pessoas daí, especialistas em vinho, né? E elas tomam esse vinho e a pergunta vem é o seguinte, ó. O sabor do vinho, ele se... Sobressai. Sobressai quando tu toma um copo Riddle? Sim, se sobressai. Todos falam que se sobressai. E aí os caras vêm, os químicos vêm e falam, cara, é impossível o copo fazer um sabor sobressair. É a mesma coisa que a marca. Quimicamente é impossível acontecer, não tem como acontecer. E tu acha que as pessoas acreditam? Não, acredito. Não, é melhor mesmo. Não é que é melhor, cara. É que o prazer aqui tá e tu sente o gosto do dinheiro. Tu pagou uns 50 dólares por aquele copo, cara. Vai ser muito mais saboroso. Muito mais saboroso. De novo, economia comportamental ali, cara, que mostra. Tá, então, cientificamente, a gente tá concluindo que não faz sentido investir só em marca. A gente tem que investir só em venda. Pô, cientificamente. Porque a gente tá mostrando que, cara, não adianta, tipo assim, entendeu? Em via de dados, não muda porra nenhuma. Adianta, é isso que eu tava falando. Que a força da marca Riddle faz com que tu tome um copo... Tá, mas cientificamente a gente tá falando de dados, de análise, de metodologia. Ah, sim. Se for olhar, não muda nada. Os cientistas vão dizer que não. Exatamente. Que é essa a questão. Mas a força dá mais o resultado. Mais o resultado da pesquisa diz que sim. Porra. O vinho é a mesma coisa. Tem um que é famoso, que esses caras todos usam esse estudo, que é o estudo, que essa pesquisa que é já antiga, cara, que mostra os caras também de vinho apreciando um vinho. Então, é um grupo de pessoas, né? Todas as entendedoras. E aí vem, são duas garrafas, né? Que são dadas pro grupo. Sem rótulos. E aí dão pra eles e perguntam, cara, pra ti o valor de marca, preço, esse tipo de coisa influencia na hora de tu escolher, decidir se um vinho é bom ou ruim. O que tu acha que o cara que entende vinho pra caralho, ele vai responder? Não. 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 Óbvio que não. Beleza. E aí eles colocam os vinhos na mesa e eles experimentam. Só que tem uma pegadinha. Aqui embaixo, cara, se tu olhar na garrafa e todo mundo aí olha, tem bem pequenininho, tem o preço da garrafa. Um é R$9,90 e o outro é R$99,90. Dólares, no caso. Qual é o vinho que tu acha que os caras gostaram mais de tomar? R$99,90. R$99,90. E no cérebro deles, a mesma coisa aconteceu. O prazer, cara, brilhou muito quando a gente estava tomando aquele copo. Não, aquele copo não. Aquele vinho de R$99,99. E não brilhou nada quando a gente estava tomando de R$9,90. Então, de novo, não tem nada de racional ali. Aqui eu levanto o problema porque quando a gente fala de marca e quando a gente fala de consideração de marca, é uma coisa que a gente investe os nossos R$30 mil agora e a gente não vai ver R$30 mil voltando no mês que vem, provavelmente. Possivelmente não. Possivelmente não. Mas é uma construção de marca. E aí quando a gente fala de construção de marca, até para agências, é difícil de tu dizer assim, cara, eu investo R$30 mil agora porque daqui 78 dias a gente vai estar... É difícil, né? É difícil, é aquilo que a gente falou dos custos disso hoje e os benefícios na frente. A gente quer os benefícios hoje e os custos depois. Mas é agora o contraponto, porque quando a gente fala de ativação e venda, nos cobra muito isso, né? Cara, eu investi R$3 mil em marketing digital ali. Por que que ali na linha das conversões ali não voltou... Quanto que eu falei? R$3 mil. R$3 mil. Por que que não voltou? R$3,500. R$3,500, R$3,500. Tipo assim, e aí toda reunião que a gente faz é... A gente faz a pergunta para o cliente, né? Quando você está disposto a investir? Ele fala assim, cara, você investir R$1 mil e voltar R$2 mil. Eu estou disposto a investir R$100 mil e vai voltar R$2 mil. Tá, beleza. Obrigado pela... Mas tu vai investir. É difícil, né, cara? Claro. Porra. Tu tem que entender todo o processo. É o bala de prata, né? Também é o bala de prata. É a primeira vez que ele vai fazer e ele quer uma bala de prata, né? Que eu falo sempre a procura da bala de prata. Cara, não tem bala de prata, né? Cara, é por isso que hoje a gente fala, né? Quando a gente está trabalhando marketing digital, o que que a gente procura também? Bons clientes. O que que é um bom cliente? O cara que tem um bom produto, que tem essa parte toda de área de marca, talvez construída, que tem uma... Porque vai ser muito mais fácil fazer esse cara vender, porque é uma série de fatores junto ali, do que pegar um cara que está começando agora, que tem alguém que nem sabe direito público. Cara, como é que eu vou fazer esse cara dar certo, né? Então é difícil, porque a venda depende de uma série de coisas. O marketing é uma das coisas ali no meio. É isso que eu ia falar, porque tu tem que entender o processo todo, né? Não adianta tu fazer uma boa propaganda, um investimento, distribuir para todo mundo que tu precisa, conseguir um lead e depois lá dentro da empresa, na hora do atendimento, da venda, a gente não conseguir converter. Daí, se tu não entende todo esse processo, o cara vai botar a culpa em vocês. Ah, a estratégia de marketing não está certa, eu estou investindo e não está voltando, mas tu tem que entender todo o processo para ver aonde está o problema, né? Se o problema está na propaganda, se o problema está na segmentação, se o problema está no atendimento, para tu conseguir fazer a análise toda e conseguir acertar aonde tu está errando para conseguir aumentar a tua conversão depois. E aí, vamos investindo cada vez mais aqui, né? Porque a gente está considerando que o nosso faturamento está crescendo, nós tínhamos um milhão por mês, agora nós estamos de um milhão e duzentos, um milhão e duzentos subiu um pouquinho e a nossa porcentagem de investimento em marketing, o ideal seria manter, né? Então, se a gente faturou mais, o nosso marketing vem acompanhando junto, que é uma coisa que a gente peca bastante também, né? O cara está há seis meses investindo 30 mil em marketing. Daí, tu vai olhar assim, tá, mas o teu faturamento não cresceu? Não cresceu. Daí, a gente continua investindo 30 mil em marketing? Sim. Pô, a gente definiu que vai ser 5%, não vai ser 30 mil, né? E aí, aqui tem uma diferença e agora fica um puxãozinho de orelha das empresas que volta e meia bate nessa tecla. E aí, agora eu quero apertar para vocês, até já buscando finalizar esse bloco aqui, em relação a, se 5% de um milhão é 50 mil e a gente está faturando bem e está crescendo, a gente vai subindo esses 50 mil, né? E agora, a gente teve a queda ali, porque eu tirei a cartinha, não falei para vocês, mas a gente teve um prejuízo na empresa ali e aí baixou e agora a gente não subiu mais de um milhão de faturamento. Agora a gente está com 800 mil e 5% de 800 mil baixou, né? E aí, a gente parte o nosso investimento em marketing e segue com investimento menor ou a gente tenta aumentar a porcentagem de marketing para dar um fôlego a mais. O que vocês fariam? Ah, aqui ficou chato, né? Vamos ver até onde o Gustavo, ele é sincero, né? Uma coisa é uma coisa, eu vi que é muito legal. Tu tem empresa, Gustavo? Tem, tem empresa, tem empresa. Não sei se tu investe. Sim, invisto, invisto, cara, invisto. E olha, foi a melhor coisa que a gente fez, investir em propaganda da SPR. Melhor coisa, cara. Legal. O Juliano é o cara hoje que é o frontman, ele está sempre na rua. Cara, e a gente investe, a gente tem lá uma verba de investimento, de propaganda, cursos, está em lugares específicos e tal. E nos ajuda muito, muito mesmo. Foi o que nos salvou, aliás, eu acho. É fundamental essa área dentro da SPR. E, obviamente, que tem uma coisa que, também tem uma outra frase, que tu fazer gestão com o dinheiro dos outros é uma maravilha, né? Não é o teu dinheiro, né? Aí a gente fala aqui, não está doendo no meu bolso e tal. Em tese, seria importante manter o investimento para que a gente consiga sair desse momento dos 800 mil e conseguir voltar a um milhão. Mas não é, muitas vezes, o que acontece. O que me preocupa é, quando tu baixa dos 800 mil, é tu começar a investir menos, daí vai baixar para 700, aí tu vai investir menos, é tu entrar num círculo vicioso. Bola de neve ao contrário. Exatamente. E que pode levar a uma situação terrível. Bola de neve ao contrário. Vai tirando, vai tirando. Vai tirando, né? Como é difícil, né? Cebola vai tirando. Chamada, fica mais sentido. Agora, como é difícil quando tu está... Como é difícil quando o cara está numa situação difícil financeira, né? Que, cara, cada mês é uma... E aí tu olha isso, cara, o que eu vou dizer para o cara? Seja louco e invista... É duro, sabe? Pega investimento no banco lá e vamos dar. É, cara, é difícil com o dinheiro dos outros. Mas tem uma coisa, cara, é caro não ter marca, né? É caro não investir. Eu acho que se sai mais caro, tu não investir sempre. Eu sempre acho que se sai mais caro, tu sofrer terrorismo de mercado. Porque eu sempre falo, cara, é bravo, cara. Quando tu tem pouca participação de mercado e tu é a quarta marca, cara. Aí tu vai lá com o comprador e o comprador te achaca. Aí ele faz terrorismo contigo. Aí tu baixa o preço. Aí tu faz as coisas. Aí ele te troca. Aí ele pede para tu fazer private label para ele. Aí tu faz private label. Aí ele pede mais isso. Aí quando tem que aumentar 10% lá, porque foi o IPCA. E ele fala, cara, é 3%. Você não vai... Cara, é terrorista. É uma briga. É tu conviver com um terrorista, cara. Já passou por isso? Quando tu não tem marca. Já, já, já. Já, já passei. Todo mundo já passou por isso, né? Ah, é negociação, né? Que vida dura, cara, quando tu não tem marca. É uma vida inteira, é terrorismo, cara. E quando tu está dentro de empresa... O Gustavo falou, é muito fácil a gente investir com o dinheiro dos outros, né? Quando tu está dentro de empresa e tu não é agência, tu vive isso dentro da empresa, né? Ah, eu tenho caixa para conseguir segurar esse momento de baixa de venda e continuar investindo ou não. O que eu vou fazer para conseguir passar por esse momento sem ter grandes prejuízos? Porque a gente falou antes aqui da curva, né? Se eu paro de investir para eu voltar naquele patamar que eu estava antes, tu tem que fazer um investimento muito maior ou demora muito mais tempo para tu conseguir chegar nisso. Então, é uma decisão complexa para quem está dentro de um setor de marketing. De falar, ó, vamos investir mais ou vamos segurar aqui para fazer caixa também. Então, é difícil tomar essa decisão. Tem uma coisa, Guto, que o Guto é um cara que a gente já trabalhou algumas vezes, né? E que eu acho que passa um pouquinho... Que o Guto, eu acho que tem isso que é legal, que é o marketing como maior importante. Eu acho que o marketing, muitas vezes, não é importante, sabe? Dentro da empresa. E aí, cara, é duro para o cara, sabe? Ele é visto como um investimento, né? Total, normalmente ele é um... Cara, eu acho que tu tem que te posicionar como um cara importante, sabe? Para o cara te valorizar, tu tem que ser importante. Tu tem que estar dentro de todos os setores. Tu não é só mais um setor, mas tu é um setor que participa de todos os outros setores. Tu vai saber, tu vai participar da área financeira, se tu vai fazer um investimento maior, se tu não vai, se tu vai pegar um aporte aqui ou não. Se tu tem fluxo de caixa, então tu participa, tu dá pitacos em todas as áreas da empresa. Outra, não tem poder de decisão, né, Guto? Que é outra coisa que a gente fala muito, cara. É. Cara, quem tem marketing não pode tornar uma decisão. Então, tu não é marketing. Marketing é o dono da empresa. Tu não é. Tu é o secretário do cara, né? É o secretário do cara. Então, essas coisas que é uma coisa que a gente briga muito, cara. Tu tem que ir lá. Vai para cima. Não te posiciona assim. É importante. Fala que o cara tem que chegar na reunião. Se não apareceu, vai embora da reunião, sabe? Meia hora esperando e fica lá esperando. Ah, eu estou esperando aí. Sim. Não, vai embora. Vocês percebem, assim, que nas empresas hoje isso está mudando um pouco? Como é que vocês veem isso? O marketing, ele vem assumindo uma posição mais importante ou... Eu acho que depende das pessoas. Eu acho que é importante porque o Guto briga, sabe? Porque eu acho que se o Guto ficasse achando... Se o Guto achar que não é importante, não é importante. Assim como as marcas precisam se posicionar, a pessoa também tem que se posicionar dentro da empresa. E eu vejo, às vezes, o cara vai embora, o marketing fica fraco de novo. Tem muito isso. O cara lutar... Meu, é uma luta. É duro, cara. Vai muito do profissional de marketing que está também naquela cadeira no momento, porque se tem um embasamento teórico e principalmente de dados para poder chegar em uma reunião e falar não vamos fazer isso porque é por causa disso, disso e disso, tu consegue criar relevância também. A gente fala em relevância de marca, a gente fala também em relevância em reuniões. Tu trazer dados e embasamento teórico para poder falar não vamos fazer isso por causa disso. E daí tu acaba criando essa força que o Gustavo falou e essa importância dentro da empresa. E marketing sempre mexe no pior bolso, que é o bolso do dinheiro. E eu, meu, tu tem que estar lá, não pode parar, não pode parar. E provar o intangível é duro, cara. E tu sempre tem o CFO, a gente vai chamar o nosso C-Level CFO, que vai chegar e falar que a gente está investindo muito e não está trazendo retorno porque ele não entende o intangível. E se ele corta em três meses ele dá resultado para a empresa, né? Exatamente. Na hora, que é olhar o resultado na hora. O que acontece nas duas empresas? Gurizada, seguinte. A gente falou aqui muito de valores, eu achei legal que a gente trouxe, conseguiu trazer um faturamento para a empresa, a gente trouxe aí porcentagens de investimento em marketing. E aí agora aqui para a nossa audiência, não se apeguem aos valores absolutos, né? Tipo assim, ah, eu precisava investir 30 mil e eu não tenho o que eu faço. Ah, eu vou lá no banco buscar o crédito lá para investir 30 mil, porque os guris do podcast falam que 30 mil é ideal. Não é isso que a gente está falando, se apeguem às porcentagens, né? As porcentagens eu acho que dá para balizar um pouquinho melhor. Porque, claro, que 1 milhão de faturamento mensal, show, né? Seria sensacional. Sei que a SPR tem, a Stella tem 6 vezes isso, enfim. A F5 está chegando lá. Beleza, mas enfim. Mas não é toda empresa que tem, né? E é nosso público que a gente não sabe como é que está o teu faturamento hoje. E independentemente disso, a porcentagem vai te balizar aí. E aí uma das grandes conclusões que eu posso trazer de tudo isso que eu escutei de vocês é que, cara, marketing é muito importante e principalmente marca é muito importante. Se a gente ficar batendo sempre em ativação e venda, ao mesmo tempo que baixar o valor que a gente investir em marketing, vai baixar ativação e venda e a gente vai tomar no próximo mês. Eu não vou dizer onde a gente vai tomar, mas a gente vai tomar. Se a gente está batendo em cima de marca e consideração de marca, mesmo que a gente diminua um pouquinho o nosso investimento em marketing, porque houve, cara, canal do Suez, eu tinha outra, cara, eu tinha um revés aqui na empresa de vocês, cara. E eu vou ter que ler... Tá, vai ficar mais próxima na discussão, mas eu vou ler ela aqui porque eu fui na sentença sazonal. A NASA, cara, ela tweetou agora, faz 10 minutos, que um eclipse jamais visto antes onde a Terra ficará sem luz durante os próximos 30 dias. cara, vai acontecer um eclipse, a nossa empresa vai parar de gerar... E é isso que o CEO da nossa empresa faz, entendeu? Agora eu estou falando real da F5. Ele fica criando essas frases aqui para vir aqui largar... É isso aí que ele faz o dia inteiro. É isso, meu. E aí, né, entendeu, né? Mas um negócio que eu ia falar também, que é interessante, né, porque mesmo o negócio das porcentagens, é difícil de o cara, de a gente falar assim, pô, tem que ser 5%, tem que ser 10%. Mas uma coisa que o cara pode fazer é pesquisar, né? No setor dele. Porque quando a gente fala em indústria, talvez seja uma porcentagem. Quando a gente está falando em serviços, cara, tu tem um ganho muito maior no serviço. Normalmente, a margem do serviço de lucro é maior que a margem da indústria, né? E a margem de produto. A gente vem junto. Então, tu tem que também balizar essas coisas. Assim, pô, de repente vai atrás do teu setor, onde é que tu está localizado ali. E olha assim, pô, quanto que as empresas estão investindo aqui? Massa, se tu puder dizer, vou investir mais que as empresas. Aí tu está grandão. Daqui a pouco os caras estão metendo 5%, e vou meter 7%, 8% em cima disso aqui. Mas tu tem que entender muito bem quais são os teus custos, o teu break-evan, para tu não investir e depois lá na frente tu não tem dinheiro para pagar mais, né? Sensacional. Isso acontece bastante em algumas vezes. É só não comprar a casa no condomínio, na praia e investir na marca, cara. Fechou? É isso aí. A gente vai tomar mais uma jarra da Greenhead agora, Jean. Por favor, Jean. Nós vamos gravar o segundo podcast, você dois. A saideira dos guris. Cara, agora eu... Eu nem tomei ainda. Enquanto o Jean está servindo a nossa jarra aqui, eu queria dizer para vocês que... Eu vou finalizar agora. Não sei se vocês não querem finalizar. Não, pode finalizar. Posso? Não, não. O que tu vai falar? O podcast ou a cerveja? Não, eu quero pedir indicações deles. Então, pede as indicações. Não, eu quero pedir indicações. Porque a gente sempre... Todos os nossos podcasts e entrevistas, a gente pede indicações de vocês, o que vocês consideram. O Gustavo deu, né? No início, dois livros ali, que a gente já falou com a galera. O Gustavo já falou o suficiente. Não, mas ele pode falar mais um. O Gustavo só mais um. Só mais um, Gustavo. O cara não pode falar. Mas, assim, indicações para a galera que está nos ouvindo de o que eles podem olhar, escutar, livros, séries, filmes. O que vocês indicam? Ou até pessoas que eles podem seguir para entender um pouco mais sobre tudo o que a gente falou aqui. A gente falou sobre muita coisa, mas sempre rodando esse mundo do universo do marketing, né? Que tem muitas áreas que interseccionam. Assim, uma coisa que eu... Quando eu era mais... Eu sempre fui um cara meio atento, assim, para as coisas. Eu sempre fui muito observador. E quando eu entrei na propaganda, uma coisa que eu vi, cara, é que ninguém lia. Cara, as pessoas não estudavam. Ninguém estudava. E eu vi que, cara, se eu estudasse mais que os outros, talvez eu tinha uma chance de me destacar. Então, acho que ler, estudar, é uma coisa que eu acho que poucos fazem. Poucos dizem que... Muitos dizem que fazem, mas, cara, não fazem, cara. E eu até hoje estudo e eu me preocupo muito em dar o exemplo dentro da empresa, né? Hoje eu acho que são 45 pessoas na agência, funcionários. que eu possa dar o exemplo de estudar mais que eles. Cara, o cara aqui, o dono da agência, um dos sócios, aliás, estuda mais que eu, sabe? O cara está aí e está estudando. E isso eu faço até hoje. Por isso que eu sei... Eu anoto tudo. Então, eu leio escrevendo. Então, eu lembro das coisas e tenho esses hiperlinks que eu me segurei para caramba. Se não, eu tinha falado de 400 hiperlinks aqui. Mas uma coisa que eu aprendi, cara, é que eu acho que a gente não aprende na faculdade para quem está na área que mudou a minha carreira, que é se preparar. Por exemplo, eu vim aqui hoje sem ter uma preparação e a gente estava meio nervoso. De verdade. Isso foi por querer. Não foi sem querer. Eu brinco para caramba, mas na hora do trabalho, cara, eu levo num nível de competição absurdo, de preparação, de cuidado, de controle, de chegar lá e, cara, destruir. Não dá nenhuma chance. E isso é uma coisa que eu noto que na área as pessoas não se preparam. Por exemplo, tu vai fazer uma apresentação, um PowerPoint. Cara, o cara faz o PowerPoint e chega lá e apresenta na hora. Começa a ler as coisas na hora. Ah, cara, até hoje eu tenho 40 anos. Eu quero passar o slide para daí tu... Ah, tá, aqui. Até hoje, eu apresento há anos. Até hoje, cada apresentação eu me preparo antes. Eu leio tudo antes. Eu fico treinando antes. Treinando, 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 treinando. Para chegar lá e conseguir apresentar com alguma convicção aquilo. Se eu puder dar alguma dica de se preparar mais, ler mais, faz, acho que, toda a diferença. Essa preparação tem dois motivos. Ou tu é medroso ou tu é competidor. Tu é medroso porque tu tem medo de passar vergonha, de ficar para baixo e aí tu, cara, eu preciso dar um jeito de me colocar acima e eu vou me preparar para caralho. E é o que tu faz. Ou tu é competidor no sentido de, cara, eu preciso estar na frente dos outros e que eu acho isso fantástico. Eu sei como o Guto é, o Christian é e eu sou. Eu acho que é o meu medo, cara. Pode ser e está tudo bem. De passar vergonha de ir lá o cara te destruir numa reunião, te chegar lá preparado, sabe? Pode ser. Bora, Guto, contigo. Cara, eu acho que se preparar para a reunião, como o Hermel falou, é muito importante. Eu comentei com vocês, eu sou um planejador e eu gosto de trazer dados, informações, então me preparar para isso. Ele comprou um pouco, eu te falei isso, né? Mas ele comprou uma parte aqui, mas ele me pagou três cervejas no final de semana e ele ganhou meia pauta. Me manda isso aí, me manda o que vai rolar. Não, mas eu acho que é muito importante e uma dica que eu dou e eu uso muito é uma rede que está bombando muito que é LinkedIn. Eu consumo muita, muita informação boa dentro do LinkedIn. E, como eu disse, eu estudei Big Data, dados e quando eu faço as minhas apresentações, porque tem que convencer também o board da companhia a investir uma verba significativa dentro de propaganda, eu tento embasar o máximo possível essas decisões, esses planejamentos em cima de informações que eu busco no LinkedIn, que eu busco em senso. Eu gosto muito de ler senso que o Ibope, que outras empresas fazem para poder embasar as informações. Então, eu cato a informação daqui, dali, junto isso e coloco tudo dentro do planejamento. Então, a dica que eu dou é usar bem a rede social LinkedIn que tem muita informação boa saindo ali todos os dias e tu seguir as pessoas certas aí, as empresas certas e os influenciadores certos também para conseguir consumir conteúdo relevante e tem muita gente que na rede social se diz que é o guru do marketing digital, o guru daquilo, o guru da não sei o que. Então, tu tem que saber quem tu vai seguir para consumir a informação certa, o dado real para tu conseguir basear nisso para fazer o teu planejamento. Tu poderia dizer pelo menos dois gurus de marketing digital que são fantásticos. Eu acho que... Lindo, Christian e Fábio. É, tem uns alemões aí. Geniais, ombros largos, queijo quadrado. E aí, Christian, o que tu acha das respostas aí? Posso dar mais uma diquinha? Goodreads. Goodreads é uma... É uma plataforma onde a gente cadastra os livros que a gente está lendo, os que a gente quer ler e a gente consegue criar uma rede social de livros onde a gente pode indicar e etc. Eu uso isso e eu adoro, cara. Todo livro... Fala um livro, eu vou na hora, já anoto no Goodreads. Isso é bom, bom pra caramba. Eu ponho todos os livros que eu já li, daí tu segue o cara, um cara que tu gosta, por exemplo, daí tu vê, ah, o cara está lendo tal coisa. Isso aí deve ser bom. Daí tu vai lá, pega o que o cara está lendo. Massa. Muito bom. Fábio, eu quero te ouvir 15 minutos pra ti. Inverteu o jogo. Ligurizado. Chegando no final, frasezinha final. Isso é outro quadro que a gente sempre traz no podcast de entrevistas. Imaginem que vocês tenham aí a possibilidade agora de falar... Opa! Problemas técnicos... Corta, corta. Corta a cerveja, corta a cerveja. Imaginem que vocês tenham a possibilidade de falar pro mundo inteiro. Vocês vão falar, vai ecoar a voz de vocês em todas as línguas possíveis, todo mundo vai ouvir aquilo. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar? Qual a frase ou algo que impacta vocês que vocês gostariam de deixar pra que todas as pessoas soubessem disso? Difícil. É difícil, né? Vamos inspirar essa galera então agora. Cara, eu acho, uma frase que eu gosto é que não ter marca é muito mais caro sempre. Não ter marca é muito mais caro. É. Tá. É sempre mais caro. Tá. Basicamente o... Em cima de tudo que a gente falou agora. O contrário seria aposte na marca. Construa a marca. É, cara, é burro se não ter marca, sabe? Tu ficar só ali no dia a dia e no... Ah, preciso vender. Me dá uma ideia pra eu vender. É mais caro. Todo dia, cara... Não ter marca é muito mais caro. Sempre é mais caro. No fim da conta lá no DRE fica mais caro, né? Sempre é mais caro, cara. Sempre é mais caro. Vai, Guto. Boa frase. Triste. Mais caro e triste. Além de não ter marca outra coisa que deixa muito cara a tua participação aí é não entender o teu público. Eu acho que se tu não entende o teu público tu nunca vai conseguir criar uma propaganda pra conseguir trazer resultado pra tua empresa. Primeiro de tudo entender o público. É muito importante. E vai transformar isso numa frase e ou tu vai transformar agora nessa frase. Faz agora. A gente tem todo que anda e seu público. Boa. Tu sabe que a gente fez um... A gente fez um artigo, né? Agora eu dei um pause. A gente fez um artigo no portal do Marte que a gente falou sobre tendências, né? Sim. Falando sobre tendências pra 2022. E a gente falou uma das tendências que na verdade sempre foi, né? Mas uma das coisas que vai se tornar cada vez mais importante é entender de pessoas, cara. Com certeza. Cada vez eu acho que a gente vai ter profissionais porque a personalização da propaganda do marketing também tá muito voltada pra isso, né? Tu entender as pessoas e hoje tu entendendo as pessoas tu consegue também entender as dores delas e qual vai ser o teu objetivo de empresa pra tu conseguir fazer a diferença na vida dessas pessoas. Perfeito. Tchê, eu acho que agora então a gente vai finalizar esse podcast. Eu confesso sinceramente que foi muito melhor do que esperado. Eu achei que nós íamos embananar mais. Eu achei que minhas cartinhas não iam funcionar. Eu achei que minhas cartinhas tu é um gênio. Finalizando o podcast aqui um grande abraço. Fábio e Christian são gênios. Não, Gustavus eu acho que foi uma grande honra estar aqui com vocês. A gente tem a ideia de que a hora de vocês é cara tanto quando hora profissional quanto hora familiar. Vocês podiam estar em casa descansando e tal. Nada que umas quatro jarras de cerveja não pagam. Exatamente. então a gente agradece muito vocês e aí agora quem riu ao fundo muito obrigado Greenhead em nome de Jean não só nosso servidor de jarras de cerveja mas servidor de jarras de marketing porque bom, tua colocação foi fantástica muito obrigado pela colocação e Tobias que está atrás das câmeras aí também muito obrigado por toda a parte técnica se quiserem entrar em contato com eles a gente vai deixar o contatinho aqui embaixo a gente vai né a gente vai deixar o contato aqui embaixo dos guris que estão atrás das câmeras também porque é importante e cara simplesmente vamos fazer um brinde vamos fazer mais um brinde obrigado pessoal só eles poderiam deixar os contatos né vocês querem deixar os contatinhos quais os contatos por onde as pessoas encontram vocês nas redes é Gustavo Underline Hermel no Instagram tá você consegue me encontrar lá cara Instagram é fantástico é isso o que mais eu posso passar LinkedIn Instagram Tinder Gustavo Hermel Tinder Tinder depois de uma pituga o Tinder acende o Gustavo ele não pode falar ele não consegue ser sucinto vai manda Gustavo Underline Saldanha também Instagram Instagram mas se buscar por Gustavo Saldanha Monteiro vai me achar em todas as redes sociais a gente vai ligar algumas redes aqui embaixo claro se você tá assistindo aqui o Fabio deixa eu só falar mais uma coisinha tem um cara que tem um jogador de futebol chamado Gustavo Hermel ele acabou comigo nas redes sociais então assim se você botar o Gustavo Hermel ele de novo é um burgo ele vai achar ele ele vai acabar comigo cara mas me procurem que vocês vão me achar porque eu tinha uma vida boa até esse cara surgir tem mais relevância que tu agora acabou comigo não existe pra quem aguentou esse podcast até o final eu vou ficar aqui com a última jabazinha que é se inscreva no nosso canal dá um like nesse vídeo cara se tu não gostou ou gostou dá o like dá o dislike comenta aqui embaixo que a gente vai botar os guris no compromisso de responder vocês e bom eu e o Christian se tá escutando pelo Spotify se inscreve também no canal se inscreve no canal deve ter um follow um seguir aqui ao redor clica ali e até a próxima eu sou o Christian Schink eu sou o Fábio Schink e esse foi mais um podcast entrevista